final do projeto Finanças Brasileiras Sustentáveis. Obrigada pela presença de todos. Para informar a vocês que nós, se estiver bem para todos, nós vamos gravar e o vídeo depois vai ficar disponível no site do projeto. Nós vamos passar o link e quem tiver interesse depois de assistir fique à vontade. Então, primeiro gostaria de novamente agradecer a presença, dizer que é um orgulho estar podendo acompanhar esse projeto até o final, um projeto que teve várias mudanças ao longo do tempo, mas que conseguiu realizar com muito sucesso tudo o que foi pretendido, alcançou e até superou vários dos indicadores que nós tínhamos nos colocado. Então, é um prazer muito grande de chegar aqui a este ponto de poder apresentar a vocês todos os avanços, não só que o projeto fez e apoiou, mas também que o Brasil conseguiu realizar ao longo desses anos. Nós gostaria de começar abrindo a palavra para o embaixador, por favor, embaixador Heiko Thoms, da Embaixada da Alemanha aqui em Brasília, a palavra está com o senhor. Obrigada. Eu vejo o embaixador como participante, mas ainda não posso ver a Câmara. Não conseguiu ligar? Está funcionando? Estamos ouvindo. Muito obrigado, senhora Raquel Breida, pela introdução e a oportunidade de contribuir neste evento com uma breve fala de abertura. Obrigado, senhor Erivaldo Gomes, secretário de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia. Obrigado, senhora Fernanda Guardado, diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central do Brasil. E um enorme prazer falar ao lado de vocês, nossos principais parceiros na Cooperação Internacional sobre Finanças Sustentáveis. Desejo a todos vocês, colegas palestrantes, parceiros nacionais e internacionais, participantes do evento, um bom dia. Há mais de 50 anos, o Brasil e a Alemanha estão ligados por uma parceria estratégica para o desenvolvimento sustentável. A cooperação no tema de finanças verdes e sustentáveis e uma adição relativamente nova à nossa parceria de longa data. No entanto, ela provou, sem queixar, muito bem as áreas de cooperação existentes e objetivos conjuntos que combinam, por um lado, o interesse do crescimento econômico e o fortalecimento das bases para investimentos mútuos e, por outro lado, o aumento da relevância dos critérios ambientais e sociais do setor financeiro e na economia em si. Creio que esta combinação é a base principal para uma recuperação sustentável e resiliente do atual ambiente desafiador. O setor financeiro tem um papel crucial a desempenhar na transição para uma forma mais sustentável de fazer negócios. Estabelecer as condições estruturais certas para o setor financeiro ajuda a redirecionar os fluxos de capital e a mobilizar investimentos para a transição necessária. Todos nós conhecemos as estatísticas sobre a lacuna de financiamento de trilhões de dólares que são necessários para atingir as metas nacionais e internacionais de desenvolvimento e clínico. Mas também a integração e transparência dos aspectos da agenda ASG do setor financeiro, incluindo os riscos climáticos, ganhou muita importância na discussão internacional nos últimos anos. Estou muito feliz que, por meio do projeto Fibras, possamos trabalhar com os parceiros mais importantes do setor financeiro do Brasil nestes temas. Apesar das dificuldades naturais enfrentadas por lidar com um assunto tal inovador, o projeto alcançou resultados tangíveis e práticos, juntamente com os seus parceiros, em particular o Ministério da Economia, o Banco Central, o Laboratório de Inovação Financeira e suas instituições gestoras e participantes, bem como instituições financeiras selecionadas do setor privado e público, o projeto Fibras desenvolveu programas de capacitação, apoiou medidas políticas e regulamentares, ajudou o diálogo nacional e internacional e apoiou o desenvolvimento de novos tipos de produtos financeiros verdes e sustentáveis. Reforçado pelo grande interesse de cooperação futura nesta área, por parte dos parceiros atuais e potenciais do projeto Fibras, tenho o prazer de anunciar que estamos atualmente no processo de planejamento de uma segunda fase do projeto, isto é de particular importância, pois o tópico do desenvolvimento econômico sustentável, do qual o financiamento sustentável e parte integrante está ganhando mais relevância em nossa cooperação bilateral. o Brasil tem, de longe, o maior setor financeiro da América Latina, possui o mais avançado setor financeiro verde e sustentável da região, no entanto, ainda está muito aquém de seu verdadeiro potencial. Tenho orgulho de dizer que a Alemanha está contribuindo para uma maior integração dos aspectos de sustentabilidade em um mercado tão importante. Ao mesmo tempo, a cooperação em um tópico tão inovador com visibilidade global em temas como taxonomia, estabilidade do setor financeiro e greenwashing gera grandes expectativas e responsabilidades em todas as partes envolvidas. Nesse sentido, desejo a todos uma aproveitosa discussão durante o evento e uma parceria produtífera do futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador, pelas suas palavras e pela parceria, pela cooperação que nós temos tido com a Alemanha e que tem sido uma cooperação fundamental para avançar a questão das finanças sustentáveis no Brasil. Eu gostaria agora de passar a palavra ao secretário de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia, Erivaldo, que é o diretor do projeto no Ministério da Economia. Por favor, Erivaldo. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos que estão participando desse evento. eu queria fazer uma especial saudação aqui ao embaixador Eiko Thomas, à nossa diretora Fernanda Guardado, a quem eu saúdo todos os colegas do Banco Central, dos reguladores financeiros e saudar também a todos os colegas do setor financeiro, todos que estão participando aqui desse evento. esse é um milestone importante, é o workshop do projeto de finanças brasileiras sustentáveis. O Brasil não é líder em empréstimos verdes e na emissão de títulos verdes na América Latina e tem se destacado cada vez mais no mundo das finanças verdes. Só porque é a maior economia da região, só porque tem o maior mercado financeiro da região, mas também porque é um tema prioritário da agenda econômica do governo, do ministro Paulo Guedes, do presidente do Banco Central Roberto Campos, Neto, porque os reguladores financeiros, o Banco Central, a CVM, a SUSEP, estão na vanguarda dessa agenda, dessa pauta, eles estão plenamente engajados nessa pauta. também aqui as diversas áreas do ministério que tratam dessa agenda financeira, Secretaria de Política Econômica e outras áreas do ministério estão muito engajados para trazer realmente uma agenda com resultados concretos para finanças sustentáveis, porque temos parcerias importantes como esta do governo alemão e de outros governos que têm colaborado conosco por desenvolvimento de soluções que atendam as especificidades do Brasil, mas ao mesmo tempo produzam os resultados que nós temos buscado nessa área e certamente porque nós temos um setor financeiro inovador, um setor financeiro de ponta que tem feito coisas super interessantes e a gente quer com esse tipo de ação prover as condições, o frame com o amparo legal para que o setor financeiro brasileiro continue inovando e continue produzindo os resultados. nosso país vem liderando em quantidade e volume de emissões, tendo atingido novos recordes de captação, os números que eu tenho aqui são de que o ano passado nós conseguimos emissões e captações no montante de 15,8 bilhões de dólares, uma alta de mais de 530% em comparação a 2019, levando essa indústria de títulos sustentáveis a um estoque de quase 28 bilhões de dólares, o que é um volume expressivo, mas ainda aquém das necessidades daquilo que a gente pode mobilizar para essa agenda importante. E essa agenda que eu queria destacar para o Brasil é uma agenda que não para nós não é o tema ambiental ele não anda dissociado da questão social. Para nós o tema da inclusão social, isso eu faço referência à questão de levar saneamento, levar tratamento de resíduos, prover soluções mais limpas, tecnologias mais limpas para uma melhor qualidade de vida da população, isso na nossa visão são maneiras de você promover a inclusão das pessoas de todas as camadas num modo de vida mais eficiente, num modo de vida de melhor qualidade, melhor interação com a natureza. O Brasil é muito mais do que apenas floresta, a gente tem um país vasto, uma diversidade grande, diferentes biomas e nós temos um povo aqui, eu digo que a gente tem que salvar o planeta e salvar as pessoas, então a gente tem que tratar essas questões de forma muito pari-passo provendo oportunidades para que as pessoas realmente tenham condições de desenvolver suas vidas, suas famílias, enfim, desenvolver a vida que eles têm de maneira melhor, integrada, com menos impacto na natureza e vivendo e produzindo e se desenvolvendo e prosperando que é o que nós temos buscado. Esse desafio não é pequeno porque essa transformação não acontece sem uma boa governança, sem esforço, compromisso, planejamento de todos os atores, a gente não é algo que depende só do governo, não é algo que depende só de alguns segmentos da sociedade e por isso a importância das finanças do setor financeiro brasileiro, do setor financeiro global está engajado em recursos para ajudar os países a provérsas soluções para a gente não somente cumprir o acordo de Paris, mas ir além e produzir as transformações são sustentáveis para a economia brasileira com o firme propósito de não deixar ninguém para trás. então o governo brasileiro vem trabalhando por meio dessas políticas, medidas e normalmente normas com todas as agências na promoção dessas finanças sustentáveis porque acredita que esses desafios são grandes mas as oportunidades também são. O governo está engajado na busca de soluções para o crescimento econômico e promove essa inclusão social que eu falei e ao mesmo tempo a conservação ambiental com o melhor uso dos recursos naturais que nós temos a partir de investimentos e alocação de capital e inovação e atividades produtivas alinhadas aos princípios de sustentabilidade. O programa de crescimento verde anunciado no ano passado é um exemplo desse esforço de engajar todos os setores e atores inclusive o setor privado para que contribuam na construção desse futuro que nós queremos que é um futuro mais sustentável para todos. Muito se tem avançado nessa agenda muito ainda temos que fazer e por isso a importância desse evento. O Brasil tem sido um ator cada vez mais relevante nos foros e organismos que tratam de economia finanças desenvolvimento nós estamos agora nos alinhando aos padrões da OCDE no que tange também à questão da sustentabilidade e busca nesse processo de acessão que o Brasil está buscando o projeto Fibras tem sido um instrumento interessante importante para fortalecer esse papel das finanças e para o avanço das finanças sustentáveis aqui no Brasil. Bom, agradeço a participação de todos e a oportunidade de cooperar na busca desse crescimento verde mais resiliente mais inclusivo mais sustentável para o nosso país. Obrigado e um excelente dia. Muito obrigada secretário obrigada por suas palavras eu gostaria de passar agora então para a diretora de assuntos internacionais e de gestão de riscos corporativos do Brasil nossa grande parceira nesse projeto por favor Fernanda Guardado obrigada Bom dia a todos bom dia embaixador Reiko Tomos bom dia Erivaldo Raquel todos os colegas que puderam estar presente aqui para nos ouvir hoje é com muita satisfação que eu participo da abertura desse workshop sobre finanças verdes sustentáveis organizado no âmbito do projeto Fibras eu não tive a chance de estar presente em algumas dessas ocasiões passadas mas eu acompanho o projeto bastante de perto e é um projeto que é muito positivamente apreciado aqui dentro do Banco Central do Brasil é inegável que a primeira fase do Fibras foi de grande importância para o desenvolvimento da pauta de sustentabilidade do BC que acabou culminando com a quinta dimensão da agenda ABC Hashtag que foi a agenda ABC Sustentabilidade que foi anunciada em 2020 a administração sustentabilidade reconhece a importância desse tema para a economia e para o sistema financeiro nacional explicito o alinhamento com a missão do Banco Central de conduzir a política monetária do país e de garantir a estabilidade financeira também com o apoio do Fibras em especial por meio dos cursos e consultorias que foram ofertados por eles o BCB conseguiu experimentar um salto de qualificação no seu pessoal em temas relacionados a finanças verdes e o gerenciamento dos riscos sociais ambientais e climáticos o que nos permitiu desenvolver e implementar diversas ferramentas e práticas na área de supervisão desses riscos e alcançar os resultados esperados pelo projeto conforme podemos ver pelos nossos indicadores mas mais do que isso eu posso garantir que o alcance do projeto foi além daquele previsto inicialmente a fase 1 do Fibras agregou aspectos climáticos as discussões e ferramentas do BC além de ter contribuído com a promoção e de aprimoramentos regulatórios por parte do banco pautados pelas recomendações do Task Force on Climate Related Financial Disclosures a TCFD e outros aspectos presentes no conjunto de novos normativos lançados pelo Banco Central em setembro do ano passado a ampliação dos resultados desejados é muito bem-vinda tendo sido possível pela habilidade dos gestores e das equipes do projeto tanto do lado alemão quanto do lado brasileiro em perceber o contexto e flexibilizar o planejamento inicial das ações previstas no Fibras como se observa por todos nós a agenda climática de sustentabilidade é caracterizada pela ampla e rápida evolução não só no Brasil como em todo o mundo então essa flexibilidade permitiu ainda dentro do objetivo geral do projeto acomodar novas atividades e objetivos aproveitando oportunidades e explorando novas formas de atuação isso é muito valioso quando se atua no entorno dinâmico e evolução e evolução rápida como é o caso do ambiente dos bancos centrais hoje em dia e visando algo tão urgente que é o estímulo das finanças verdes e sustentáveis com vistas à transição para uma economia de baixo carbono por se tratar de valor estratégico do banco central a nossa intenção é permanecer na fronteira do conhecimento da agenda sustentável esse é um campo que precisa de avanços constantes e rápidos os desafios são grandes mas as oportunidades são ainda maiores toda a cooperação e troca de experiências na área é benéfica e fundamental concluo aqui agradecendo a parceria com o governo alemão aqui representado pela GIS manifestando o meu desejo de que ela seja tão profícua na segunda fase do projeto Fibras quanto foi em sua primeira fase obrigada e um bom workshop para todos muito obrigada Fernanda por suas palavras e é o que todos nós desejamos o banco central realmente foi um parceiro fantástico que conseguiu avançar tremendamente essa agenda fazendo se ressaltando inclusive no nível internacional por essa atuação obrigada por favor então agora acabamos a abertura vou passar para o moderador do primeiro painel Sebastião por favor Sebastião está com a palavra obrigada muito obrigado Raquel muito obrigado obrigado aos palestrantes da abertura também pelas palavras muito amáveis sobre o projeto também do meu lado um bom dia a todos e todas muito obrigado por sua participação o meu nome é Sebastião Soma sou diretor de projeto Fibras Finanças Brasileiras Sustentáveis vou tentar não perder muito tempo para a introdução do primeiro painel porque o tempo é muito limitado temos uma hora só para ouvir e discutir com nossos estimados panelistas sobre o tópico de finanças sustentáveis a perspectiva internacional estado atual boas práticas e caminho a seguir temos como panelistas hoje no primeiro painel Caroline Wellerman responsável pelo tema de finanças sustentáveis na direção geral de parcerias internacionais da comissão europeia estamos trabalhando com Caroline em muitos níveis com relação a este tópico e será muito interessante ouvir sobre os desenvolvimentos dentro e fora da Europa também temos conosco Marco Aurelio Rocha subsecretário de finanças internacionais e cooperação econômica na Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais SAIN do Ministério da Economia o parceiro político de nosso projeto e last but definitely not least gostaria de dar as boas-vindas como representante de nosso parceiro próximo no projeto Fibras do Banco Central do Brasil Diogo Nogueira chefe de gabinete e diretoria de assuntos internacionais e riscos corporativos Obrigado a todos vocês por sua participação Sugerimos a seguinte sequência Gostaria de pedir a cada um de vocês que fizesse uma declaração introdutória de cerca de 10 minutos Entraremos logo depois em uma discussão mais detalhada e nessa parte também estamos abertos a receber perguntas dos participantes no chat Primeiramente convido Caroline a fazer algumas observações introdutórias sobre os recentes desenvolvimentos posicionamento e planos futuros da União Europeia Por que é importante Caroline para a União Europeia apoiar os países parceiros na ampliação do financiamento sustentável? Existem planos para promover finanças sustentáveis em economias emergentes como o Brasil Caroline a palavra é sua e para os participantes não há necessidade de trocar o canal vamos ouvir a tradução do input da Caroline Muito obrigado Many thanks Sebastien for inviting me to contribute to this closing Precisamos a tradução por favor Tradutor por favor abre o microfone Sebastian nós não ouvimos a senhora Caroline o áudio dela não está funcionando ok vamos ver significa supra esclarece aqui só 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 para clarificar Caroline eu vou abrir o microfone na segunda é parece que as pessoas gostam de ter o original tono então vamos ouvir Caroline em inglês se isso ok eu vou permitir o microfone again sorry por isso Caroline você pode abrir o microfone e nós vamos ouvir o o original tono sorry Sorry, we don't hear you, Caroline, you have to open your microphone once more, sorry. I hope this is the good time. Here we go. Thank you, Sebastian. So thank you for inviting me to contribute to this event, this closing event on this fantastic project, Fibras project. It is a pleasure and an honor to be here with you today. And as you know, in the EU, we are strongly committed to be the first climate neutral continent by 2050. But of course, all these efforts would be vain if we are not all on this journey, coordinating our efforts and supporting each other. Global challenges call for global action, and we can only succeed in our fight against climate change and environmental degradation if we work together, leaving no one behind. And a project like Fibras is, of course, extremely timely. Trillions of euros, as it was said, are needed to address the SDG financing gap and the Paris Agreement, and the COVID pandemic crisis has added to this urgency. Financing needs have become even more pressing to build back better in all regions of the world. Public finance will not suffice, and private finance has really a key role to play. Sustainable finance is probably all stronger assets to steer capital flow into environmentally sustainable projects and help us to meet the Paris Agreement and the SDGs. While the SDG financing gap has been further exacerbated, there are trillions of euros in financial assets managed globally by banks, asset management companies, institutional investors, and mobilizing even a very small part of it would be enough to address this SDG financing gap. But what we are seeing is that private capital is not flowing where it is the most needed at the speed and scale required to meet our SDGs. Indeed, certain of our partner countries face particular challenges and constraints to increase green finance, such as, for example, high perceived risk by investor or a strong pipeline of bankable projects considered as green, or it could also be a lack of sustainable or credible sustainable finance framework. So, dedicated actions are clearly a need to scale up sustainable finance globally. And the Commission is strongly committed to help in this global effort. And we have committed to develop, actually, a comprehensive sustainable finance strategy in order to accelerate the flow of private capital towards low- and middle-income countries. I mean, for them to help achieve the Paris Agreement objective and the SDGs agenda. And to do this, the Commission is setting up a high-level expert group that will be mandated to work during nine months and to reflect in order to provide the Commission, the European Commission, with state-of-the-art recommendations that the Commission can take about transformative and innovative actions in order to scale up sustainable finance in low- and middle-income countries. And, of course, this group will be, of course, this group will be composed of the best talents and policy leaders in the area of sustainable finance from all partner countries. So, the call for application has just been launched. This is an invitation for, and we expect to receive application from senior high-level experts from a broad range of sectors, such as investors, asset managers, organization providing data analysis and methodologies on sustainable finance, but also civil society organization and academia. What we do also in the EU, we are promoting the development of the green bond markets in the EU, but also in our partner countries. We are truly convinced that green bonds are a key tool to attract and mobilize institutional investors where it is needed. So, in the EU itself, actually, we have financed a big part of our recovery program, Next Generation EU via green bonds. But despite the many advantages that the green bonds market represents, what we are seeing is that the market remains very teeny. It is clearly not to its full potential and it is clearly dominated by the EU, the US and China. So, this is why we are now shaping an initiative, what we call the EU Global Green Bond Initiative, to support our partner countries in their endeavor to develop the green bond market. And this will help them also to access additional private capital from EU institutional investors. The EU support for green bonds will be global and will address the entire investment chain from the investor side to the issuer side. So, on the issuer side, for example, we are ready to provide technical assistance, not only to identify a pipeline of project that could be a good potential to be financed via green bonds, but also to help to set the right framework's principle green criteria, but also to cover the cost that the green bonds represent compared to regular bonds in terms of monitoring, reporting, third-party verification, because this is key, of course, if we want to attract and provide confidence to institutional investors. On the investor side, the program will also help to crowd in private investors and help issuers to place successively the bonds on the market, ensuring that it will receive a warm welcome by institutional investors. And we will do that also via our de-risking mechanism, CHO, or European guarantee from the European Fund for Sustainable Development Plus, EFSD Plus. What we are also doing to help develop sustainable finance across the world is that we are providing technical assistance to our partner countries to help them build what we call a conducive environment for sustainable investment, for sustainable finance. This is key. This is key. It is indeed key to develop credible and robust sustainable finance frameworks. This includes developing taxonomy, green bonds standard label, SDG label, sustainability related disclosure for corporates, but also for financial market participants. And here we are very happy, of course, to share our EU experience so that we could develop together coherent frameworks, or at least pay attention that we are developing it in a coherent way, while, of course, taking into account the specificities of each country. Coheven frameworks are essential, of course, to avoid market fragmentation, to reduce transaction costs, and ultimately facilitate cross-border flow and attract EU investors for sustainable projects. And there is something very important here that I would like to mention to you. It is important to understand that in the EU, we have set many standards to scale up sustainable finance. But this means also that our EU investors and our EU companies are required to disclose how much of their exposure, how much of their activity are in line with the EU taxonomy. And they have to do it not only for their own exposure in the EU, but also for the exposure outside the EU. So if they invest in Brazil, they also have to show how much of this investment in Brazil is aligned with the EU taxonomy. In this perspective, it is of course important that for Brazilians to understand the EU frameworks to be in a better position to attract EU investors. So thank you again for this invitation. So to explain how our framework works. And so, as I said, in the EU, we have taken a major step to build a credible sustainable finance framework. Our EU taxonomy is at the heart of this framework. But of course, this is not the only piece. We have also developed sustainability related disclosure. And we have also proposed recently an EU green bond standard just to mention a few of these steps we have taken to build a strong sustainable finance framework. I would like to stress that we believe that building a taxonomy is a first important step towards building a sustainable finance framework. A taxonomy is beneficial to investors because by providing a transparent and credible list of green activity, it helps them to identify truly green finance opportunities and to make informed decisions protecting them against greenwashing. It is also beneficial to issuers and investees by providing clear principles and requirements that they need to fulfill, which allow them to claim with certainty that their activities are sustainable without fearing, of course, reputational risk. So, as I said, the taxonomy is at the core of greening or financing instruments, including green bonds, because the EU green bonds standard that we are proposing will be linked with our EU taxonomy. This will be a voluntary standard which is currently being negotiated with our co-legislateurs, the European Parliament and the Council. So, what I wanted also to tell you is that it is very encouraging to see that with Fibras, Brazil has already taken an important step to create a conducive sustainable finance ecosystem. For instance, for instance, through stepping up efforts to build capacity in key institutions such as the Central Bank of Brazil. We also learned with great interest that Brazil announced their intention to issue a sovereign ESG bonds. I'm also very much impressed by Brazil's active engagement in international fora, and I'm convinced that peer learning and global dialogue is key for creating coherent frameworks that channel domestic and international investment where it is the most needed. So, I'm looking forward very much to today's discussion. Thank you very much, Caroline. I hope you can hear me also speaking English. Perfect. Then I will just reply briefly about your intervention in English. Thank you very much for your words. This is all on our radar. The age lag. We have shared this information here. We have discussed with our partners how to handle it. Very great that you also mentioned here the openness to receive basically applications from Brazil. Also, the EU Global Green Bond Initiative, something that's on the radar. As you know, we are speaking also here with the EU delegation in how far we can join forces together with FIBRAS to work on this topic jointly and the topic of taxonomy. Definitely. We just recently had our planning mission for the second phase of our project. Every single meeting we heard about the importance of taxonomy. So, something very important. Maybe in the discussion we can pick this up and discuss a little bit more how exactly we can also align in that respect, knowing that there is no one size fits all solution out there. And last but not least, what you have mentioned regarding the plan to emit sovereign sustainability related bonds. I think also something very important, which maybe can also be addressed by our fellow panelists here. So, thank you very much. E agora eu vou tornar em português mais uma vez. Muito obrigado Caroline. Vamos voltar nós para nosso amigo e parceiro do Ministério da Economia, subsecretário Marco Aurélio Rocha. Marco Aurélio, como você vê e participe no debate internacional sobre finanças verdes e sustentáveis? O que há a aprender desse discurso? Onde o Brasil tem que seguir seu próprio caminho e como isso acontecerá no Brasil e no Ministério? A palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, Sebastian. Muito obrigado, Sebastian. Agradeço inclusive a Caroline por ter feito esse gancho no final da fala dela, da importância da cooperação e da coordenação internacional para o avanço dos temas relacionados a finanças sustentáveis. É um tema multidisciplinar que certamente enfrenta desafios em todas as jurisdições e as soluções precisam estar coordenadas para que sejam efetivas. A minha equipe preparou slides, Sebastian. Eu não sei se você pode colocar, pedir para alguém colocar na tela aí para mim. Vamos colocar agora, sim. Só para dar um pouco, só para dar um fio no que eu pretendo falar aqui, mas enquanto os slides estão sendo colocados aí, eu já agradeço também a você e aos colegas do Projeto Fibras pelo trabalho, pela dedicação, pela oportunidade que vocês estão nos dando aqui de debater esse tema tão importante. Acho que a discussão acontece em um momento que é delicado, em certo sentido, e a gente tem que aprofundar essas discussões nesse momento para evitar retrocessos, porque a gente vai enfrentar um cenário desafiador com relação aos mercados de energia, por exemplo, e temos que continuar esse momento que a gente criou, inclusive nos foros internacionais, para melhor desenvolver todo o framework que a gente precisa para atrair mais investimentos sustentáveis para os projetos. Reitero a posição que o secretário Erivaldo colocou na fala introdutória, que diz respeito à nossa visão um pouco mais ampliada do que seria o sustentável, que para além do verde nós temos também essas preocupações com o social e econômico, é uma preocupação de todos os países em desenvolvimento, e isso tem sido vocalizado de maneira bastante enfática, eu diria, nos foros internacionais. Agora, como vocês, vou daqui a pouquinho falar para vocês, teremos três países em desenvolvimento como presidentes do G20 na sequência, então, essa é uma agenda que certamente será trabalhada no G20 e consequentemente em outros foros nos próximos anos. E um pouco como introdução também, é importante lembrar, eu acho, que a gente está num momento de adequação, apesar da discussão, ou apesar não, a discussão ocorre em muitos foros simultaneamente, né, então agora as várias instituições, né, elas estão se reorganizando internamente, ocorre alguma disputa por espaço, né, para marcar a sua posição, ter voz na discussão, então, a gente vê discussões sobre sustentabilidade e finanças sustentáveis no FMI, na OCDE, no G20, como eu fui convidado aqui para falar principalmente, né, nos bancos multilaterais, né, e eu acho que a gente tem que garantir, né, o espaço para que essas discussões ocorram em um primeiro momento, principalmente, abrindo todas as alternativas que estejam na mesa, né, a gente precisa ter, conseguir avaliar e desenvolver metodologias que estejam aptas a capturar os diversos esforços que os países fazem e, principalmente, desenvolver políticas que sejam baseadas em evidências, né, então, é, eu acho que esse é um grande resumo aí da, de certa forma, da posição que o Brasil tem, 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 tem tido nos diversos foros, né, e o que eu vou falar hoje aqui para vocês, né, vou fazer um passeio, né, pelo que o G20 tem feito nessas iniciativas e muito rapidamente tocar em alguns outros projetos que têm sido ventilados, né, em outros foros de que a gente participa, tá. Bom, está na tela aí, é, para vocês, né, o que, o começo pelo G20, né, muito rapidamente, eu não sei o quanto a nossa audiência está acostumada com, é, com as discussões, né, o que é, o que é o G20 e como as discussões acontecem nesses fóruns, né, então, lá atrás, logo depois da crise, da crise asiática, que seguiu, foi seguida da crise russa, é, os países do G7, que discutiam já, é, temas, né, de economias e finanças internacionais, eles resolveram ampliar o grupo, né, para incluir as economias também em desenvolvimento emergentes à época, que, é, que deveriam participar, fazer parte das soluções que estavam sendo propostas, né, afinal de contas, muitos dos problemas estavam sendo, naquela época, originados nessa, nesses, nesses países, né, então, cria-se o G20, o G20 era só, era uma, um foro, né, uma plataforma, como está colocado aí, para discussão de temas econômico-financeiros, depois da crise de 2008, o G20 cresceu bastante, né, porque aí trouxemos os nossos colegas dos Ministérios de Relações Exteriores, Foreign Affairs, e os presidentes, né, que, é, davam um efeito de certificação, assim, bastante forte para as policies, recomendações que, é, o G20 produzia e discutia ao longo dos anos. Bom, o G20 tem uma estrutura, né, em que, a cada ano, nós temos uma presidência nova, né, e, isso, tem um aspecto positivo, que é a gente oxigenar a agenda todo ano, né, e aí, os temas que são mais dinâmicos, como os temas, né, de financiamento, a sustentabilidade, passaram a entrar cada vez mais, né, vir mais para o centro da agenda, e, mas, tem um aspecto, é, que é mais difícil, né, da gente controlar, que é, a presidência que chega, também pode retirar ou não dar continuidade aos temas que estão sendo tratados, né, então, esse é um esforço que a gente tem feito, inclusive, como eu falei para vocês, teremos a sequência aí de três países em desenvolvimento, quiçá quatro, África do Sul pode ser o país que vem depois do Brasil, nessa sequência aí, né, então, teríamos Indonésia, Índia, Brasil e África do Sul, se essa última se confirmar, e estamos conversando, né, com a Índia e com a Indonésia nesse momento, para a gente tentar ter uma agenda que possa sobreviver a esses três anos, né, e eu acho que um candidato muito natural para essa agenda é exatamente a agenda de sustentabilidade, né, que é de interesse dos países em desenvolvimento, né. A gente pode passar para o próximo slide? Na... Aqui só um desenho aí para vocês de como funciona, né, então, a gente tem vários grupos de trabalhos, vários temas são discutidos nesses grupos, há, obviamente, conexões entre esses grupos, né, e recentemente... Próximo slide, por favor. Recentemente, a... O grupo de Sustainable Finance, né, de Finanças Sustentáveis, ele passou por grandes transformações, exatamente pelo fato de que o tema, né, como eu estava dizendo antes, ganhou muita... Atraiu muito interesse, né, Então, todo mundo entende hoje, né, o que temos que fazer, né, e o G20 tem se debruçado em como fazer, desenvolver os mecanismos para que a gente possa viabilizar, né, um maior, melhor financiamento para iniciativas sustentáveis. Então, o grupo de Sustainable Finance é o locus do G20, onde a gente faz essa discussão, e... Ele, né, passou de um status de grupo de estudos, né, onde a gente sentava e discutia e reunia as várias iniciativas e tentava entender como eram as conexões entre umas às outras, e passou a ser um grupo de trabalho em que, ao fim e ao cabo, oferece aos ministros, né, sugestão de políticas para serem implementadas nos países do G20 e, obviamente, outros países que não são do grupo, mas que, porventura, queiram trilhar esse caminho. Próximo slide. Bom, para ficar num histórico mais breve, mais recente, né, esse grupo de Finanças Sustentáveis, pensando em pavimentar, né, vamos dizer assim, a discussão nos próximos anos, até para tentar dar um pouco desse senso que eu falei para vocês de continuidade, né, que pode ser uma dificuldade no G20, o grupo de Finanças Sustentáveis preparou um roadmap, onde ele toca em várias áreas, são essas áreas focos que estão colocadas aí na tela, para desenvolver, né, esse trabalho de ampliar o financiamento sustentável, tanto público quanto privado, né, e, obviamente, olhando para o Acordo de Paris, olhando para a Agenda 2030. E a ideia aqui é que a gente, né, coopere, se coordene, para que a gente tenha, em cada jurisdição, né, elementos que conversem com cada uma dessas áreas focos, né, mas que conversem também minimamente entre si, né, eu colocaria aqui, na verdade, as áreas 2 e 3, como as áreas basilares, fundamentais desse trabalho, porque aqui a gente está falando de produção, de informação que seja consistente, comparado e útil para tomada de decisões, e na área 3, né, essa avaliação e gestão de riscos climáticos, e esses dois focos, para além de, como é que eu vou dizer, fazerem a engrenagem funcionar muito bem, né, um mercado não funciona sem que esses dois elementos estejam funcionando bem, mas para além disso, esses dois elementos, eu acho que eles respondem ao item mais relevante para toda essa agenda de sustentabilidade, que é a integridade do mercado. Então, se a gente não consegue produzir informação que seja consistente, se a gente não consegue fazer avaliações em que todos consigam ler, né, e perceber a mitigação que está sendo feita com determinado produto, né, o mercado não se desenvolve, né. E aí, assim, na minha leitura, né, eu acho que os outros itens, a área foca em que seria o desenvolvimento do mercado propriamente dito, né, e a gente ainda pensa de instrumentos financeiros, alinhados às metas de sustentabilidade, aqui eu volto a falar, né, que os instrumentos não devem estar limitados apenas ao green, mas devem também alcançar o econômico social, né. A área foco 4, também abordada nesse roadmap, que seria o papel das instituições financeiras internacionais, né, de finanças públicas, porque elas também fazem parte desse landscape de desenvolvimento, né, de ferramentas, policies, pelo menos internas deles, para finanças sustentáveis, né. Próximo slide. O trabalho de 2021 também é produzir um síntese report, esse aqui, inclusive, eu recomendo, se vocês não fizeram ainda a leitura desse documento, é uma leitura interessante, porque o que ele faz aqui é reunir as iniciativas, né, que estavam sendo levadas a cabo ou que estavam no pipeline das várias organizações internacionais envolvidas com os temas, tá. Ele está organizado nesses tópicos que estão colocados aí na tela, mas eu acho que é uma coleção bastante abrangente, né, das várias iniciativas que permite que a gente veja, né, com clareza onde é que estão os silos, onde é que estão os gaps, né, que elementos podem ser explorados e que sinergias podem ser utilizadas, né. Próximo slide, Cris. E aí, finalmente, chego na agenda desse ano, né, que está colocada para o grupo de finanças sustentáveis do G20. A presidência indonésia vem com esse lema aí de recover together, recover stronger, né, baseada nos três pilares que estão colocados aí e de uma forma muito clara, né, eles estão conversando com essa agenda de sustentabilidade no terceiro pilar, né, falando dessa transição energética sustentável. Esses pilares acabam tendo reflexo em toda aquela estrutura do G20 lá que eu falei inicialmente, né. Então, todos os grupos de trabalho, todas as discussões que acontecem no G20, de alguma forma, vão estar associados a cada um desses pilares que estão colocados aí. O grupo, o trabalho do Sustainable Finance esse ano conversa, obviamente, muito diretamente com o pilar da transição energética sustentável, e faz uma ponte, né, utiliza os elementos do roadmap para propor, né, as prioridades, essas três prioridades que estão em azul aí na tela, né. Então, a primeira prioridade, a ideia é desenvolver essa estrutura, é falar sobre a transição, né, então, aqui a ideia do grupo é desenvolver um framework para o financiamento da transição, especificamente da transição, né, às vezes a gente fala em finanças sustentáveis em termos mais amplos, né, e não especifica ou não detalha, né, para que aspecto a gente está direcionando aquela discussão, a Indonésia fez questão de colocar esse enfoque na transição. A segunda prioridade seria da ampliação dos instrumentos financeiros sustentáveis com foco na acessibilidade e affordability, né, aqui a ideia é fazer um mapeamento dos obstáculos para acesso a finanças sustentáveis, principalmente dos países em desenvolvimento, por isso aqui a gente está falando de acessibilidade e affordability, né, e aí aqui a gente vai passar por termos, por iniciativas como capacity building, né, como the risking, né, e não só falar de colocar dinheiro propriamente dito, né. E no último, no último, na última prioridade, discutir as alavancas de políticas que incentivam o financiamento e o investimento que apoia a transição, aqui a ideia é trazer vários dos outros elementos e aqui também tem um pouco daquela busca por espaço, né, que eu estava falando no começo, entre as diversas instituições tentando emplacar a sua agenda. Então, como há aqui ainda muitas questões a serem definidas, né, nessas alavancas de política, a discussão vai ser feita de forma um pouco mais ampla. Então, aqui vai se falar um pouco de carbon pricing, aqui vai se passar a falar um pouco de taxonomia, né, e tudo isso vai ser entregue num seminário que deve ocorrer na segunda metade do ano, né. Ao lado aí, eu coloquei um pouquinho o que a gente faz, o que a gente tem feito no Brasil, né, e que conversa com cada uma dessas prioridades. O Brasil apoia essa agenda, né, e já temos feito algo nesse sentido, certamente há conexões com os trabalhos, né, que foram desenvolvidos nessa parceria, né, no Fibras, mas eu listei aqui, né, toda essa discussão sobre o TCFD, né, que certamente o meu amigo Diogo vai explorar na sequência, a cédula de, a CPR verde, que foi desenvolvida no ano passado, né, e para financiar, né, vamos dizer assim, o estoque de floresta em pé que a gente tem. Nos policy labors também, do ponto de vista financeiro, nós tivemos aí o desenvolvimento dessas debêntures incentivadas de infraestrutura, que nada mais são do que um fast track para os projetos que tenham elementos de sustentabilidade. Próximo, próximo slide, por favor. Eu tenho que pedir, por favor, Marcos, de concluir a sua intervenção de um minuto para ter suficiente tempo. Obrigado, Sebastião. Eu tinha me preparado para uma fala mais longa, mas passei já pelos elementos mais importantes da agenda do Sustainable Finance, tá? O que essa apresentação traz na sequência é a interação que esse grupo de finanças sustentáveis tem com os outros grupos do G20, né, então, obviamente, como eu falei, né, o pilar, ele é transversal, né, em todas as discussões que acontecem no G20. Então, nós temos um grupo de infraestrutura onde também temos uma discussão sobre investimentos sustentáveis em infraestrutura, como fomentar, como atrair mais investimentos sustentáveis para a infraestrutura, então, a gente garante que essa agenda de infraestrutura esteja muito alinhada com todo o desenvolvimento que ocorre aqui no Sustainable, no Sustainable, no grupo de finanças sustentáveis do G20, né, e outra discussão também no grupo de arquitetura financeira internacional, que fala sobre hubs de investimento, que seriam como você organizar, de alguma maneira, como é que os investimentos, principalmente dos bancos multilaterais, né, ajudam a financiar finanças sustentáveis. A gente tem no Brasil um caso de sucesso, que é a Cofiex, com critérios, inclusive, de sustentabilidade para ranquear os projetos, né, e fazer com que os recursos cheguem aos projetos que nós entendemos como prioritários. Para terminar, Sebastião, há muitas outras discussões, né, em vários outros fóruns, como eu falei no começo, a OCDE tem se debruçado sobre uma metodologia para para carbon pricing, tá, então a ideia é que tenha lá na OCDE uma iniciativa parecida com o que aconteceu, né, para definir a nova tributação internacional, onde a gente tem muitos atores lá, não só G20 e não só países OCDE, né, para desenvolver, para mapear, né, primeiro, né, as iniciativas de preços explícitos e implícitos, né, de carbono para mitigação de emissões. Há também uma iniciativa na FMI que fala sobre preço mínimo para carbono. Então, tem uma série de coisas por aí, né, que em algum momento precisam se encontrar, né, então, é uma conversa que vai ao encontro aí do que a Caroline estava colocando antes, das taxonomias, é parte do trabalho do Sustainable Finance e, por último, digo que, assim, tudo isso tem sido levado às mais altas instâncias nessas discussões, né, isso é um movimento relativamente recente, né, então, isso reflete um pouco a importância que essas discussões têm ganhado e o quão é importante mesmo que a gente consiga sensibilizar os nossos ministros para que as políticas públicas permitam que o mercado se desenvolva de forma adequada. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco Aurelio, e só algumas observações. Primeiramente, acho que essa seria uma chance grande a essa presidência do Brasil do G20 em 2024 e vamos juntos, por que não, colocar o tema de finanças sustentáveis no topo da agenda da presidência. Esse vai ser dentro do prazo da próxima fase do projeto e seria uma grande parceria, uma grande parte da parceria com o Ministério da Economia. Segunda observação, muito obrigado também por mencionar nosso apoio do projeto para o Ministério nesse diálogo e preparamos também, já antes da estratégica e do Synthesis Report do G20, um relatório que se chama Consolidando as Finanças Sustentáveis no Brasil, Plano de Ação para Políticas Públicas de Suporte. Esse reporte, essa análise foi lançado junto com o LAB e temos o link aqui e mesmo que foi desenvolvido antes desses reportes do G20, tem muito a ver, tem muita similaridade entre esses dois documentos e assim podemos ver que nossas propostas para as políticas no Brasil são bem alinhadas como a discussão internacional. Mais uma vez, muito obrigado para a sua intervenção. Agora, gostaria de passar a palavra ao chefe de gabinete, Diogo Nogueira, do Banco Central. Diogo, acho que estamos todos conscientes do papel de liderança que o Banco Central tem na agenda da sustentabilidade. de como você percebe os desenvolvimentos internacionais, como o PCB participa e o que está no horizonte para um país como o Brasil nessa discussão. A palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Sebastian. Guten Morgen, se o meu alemão permite. Good morning, good afternoon, Caroline. Bom dia a todos. Bom dia, Marco. Eu vou focar justamente nisso, Sebastian. Eu não vou falar tanto da agenda do banco, acho que vocês todos já conhecem bastante bem a nossa dimensão sustentabilidade. Na próxima sessão eu vou ter o meu ótimo colega Ricardo Harris que vai poder falar mais do elemento da regulação principalmente. Eu vou focar um pouco nessa rapidamente aqui dado o avanço da hora na questão da perspectiva internacional. A Fernanda, a diretora Fernanda colocou bem na abertura a questão da rápida evolução do tema, da ampla e rápida evolução do tema, não só no Brasil como no mundo. Eu ainda adicionaria um ponto que é a questão do contexto da pandemia. O contexto da pandemia ele traz, ele fortalece ainda mais essa percepção, acho que ele traz essa visão de que a transformação ela, eu não diria que a transformação é necessária, mas a transformação ela já acontece, então assim, quem quiser embarcar embarque, quem não quiser embarcar vai ficar para trás e ficar para trás nunca é bom. Então assim, a palavra-chave que eu diria é que o grande segredo dessa agenda é a gente deixar de olhar tanto em relação aos desafios e começar a olhar em termos de oportunidades. esse é o mote que eu diria, as oportunidades são grandes. Eu vou elencar algumas discussões, algumas tendências globais que elas acontecem as we speak, enquanto a gente fala que só demonstram esse contexto que a gente vive. A gente tem diversos compromissos tanto de países como de empresas com a neutralidade de emissões num contexto relevante. A gente tem uma discussão enorme sobre subsídios a fósseis, fontes fósseis, eletrificação de veículos, expansão do uso de energia renovável, isso acontece a torto e a direito. O Marco trouxe também a questão do desafio atual nesse contexto geopolítico que a gente vive traz um elemento a mais nessa discussão também. tem a questão da precificação do carbono, o tratamento do carbono como essa nova comódice mundial, a expansão desse mercado de ativos ligados à sustentabilidade e no caso nosso aqui o crescente papel dos bancos centrais e do setor financeiro na mensuração do risco climático em alguns casos não só o climático mas também o social e o ambiental. Isso tudo para contextualizar o momento que a gente vive e a perspectiva global do assunto. No âmbito do Banco Central como vocês sabem a gente se tornou membro da NGFS em março de 2020 estamos aí completando dois anos e o curioso é que a NGFS naquela época ela contava com menos de 60 membros já era uma expansão rápida a gente tinha a NGFS ela foi lançada na Network for Grain Indeferential System para quem não conhece que engloba não só bancos centrais como também agências de supervisão de todo o mundo e que hoje em dia o seu membership engloba 100% dos DCIPS os Global Systemically Important Banks dois terços dos Global Systemically Important Insurers dos seguros e mais de 85% das emissões globais de greenhouse gas dentro do membership da NGFS A NGFS lançada ao final de 2017 com oito ou nove membros quando passamos a fazer parte em 2020 em março eram por volta de 60 e ao final de 2021 a gente já tem mais de 100 membros se não me engano 105 membros entre observadores e membros ao longo de 2021 essa mesma NGFS publicou nove relatórios e dois occasional papers todos esses 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 documentos são disponíveis na internet para quem quiser acessar né mais de 20 reuniões de alto nível reuniões de alto nível workshops e conferências foram organizadas pela NGFS né 22 novos membros e 3 novos observadores entraram na NGFS em 2021 e aí eu sou eu sou feliz em dizer que atualmente nós temos 19 dos 20 países do G20 fazendo parte da NGFS inclusive alguns países aqui da região né o Brasil não foi o primeiro BC o BC do Brasil não foi o primeiro BC da região a entrar na NGFS mas ainda 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 faltavam alguns e hoje a gente a gente já tem quase todos tá e então só mostra a evolução assim eu tô falando um pouco da questão da governança né da rápida evolução do tema eu diria que um destaque que a gente teve no ano passado foi também a COP26 a participação da NGFS fez soltou uma declaração um compromisso a ação durante a COP26 e ali a gente tem a gente tem importantes linhas direcionamentos que a gente pode discutir e são 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 work streams para o futuro né eu vou destacar alguns deles né um deles o primeiro deles seria a necessidade de um maior desenvolvimento e enriquecimento dos cenários climáticos tá e aqui eu coloco um ponto de destaque meu né cenários climáticos são importantes agora o clima o clima envolve todo o globo né todo o mundo mas a gente existem existem subclimas né trópicos enfim então esse é um desafio que não é só a integração o desenvolvimento o enriquecimento dos cenários mas a sua seu desenvolvimento dentro das condições né no caso aqui do Brasil eu diria uma tropicalização desses cenários tá outra linha é a questão da integração das análises para as considerações de política monetária é uma outra linha importante que tem que ser desenvolvida está sendo desenvolvida tá uma questão crucial é a mitigação do dos data gaps né a necessidade de de maiores dados de na área climática ambiental isso é fundamental para diversos aspectos da agenda e aí eu também adiciono que isso aí é além de fundamental isso é crítico né para qualquer seara da vida uma tomada de decisão ela precisa ser feita com base num diagnóstico claro né se você não tem um diagnóstico claro você tá o risco de tomar uma decisão equivocada ou mal posicionada é grande então nessa parte do data gaps a gente tem um desafio grande não só na parte de mitigar a necessidade por dados mas até mesmo de identificar os dados necessários tá a gente tem questão da identificação do desenvolvimento e da mitigação tá acho que um elemento é outro importante bem avançado aqui no Banco Central o Ricardo poderá falar melhor depois são os padrões de divulgação e report né com base nas recomendações do TCF D essa é outra linha crucial tá e assim um destaque é importantíssimo a gente não deixar de lado tanto no projeto fibras como no na própria NGFS eu diria que a parte o elemento da supervisão é um elemento que flui positivo flui muito bem tá mas é importante a gente não deixar de lado também o fortalecimento contínuo que a gente precisa ali no campo da supervisão em termos de capacitação mesmo capacitação de capacidade técnica de treinamento tá então é uma a gente o dinamismo desse desse contexto climático ambiental ele não significa que a gente tem que abraçar apenas mais ações ao mesmo tempo mas a gente tem que cuidar daquilo que a gente já avançou também e aí tem dois aspectos que são interessantes são alguns hot topics que eu diria né novos campos de desenvolvimento de pesquisa seriam seriam justamente a questão dos riscos os riscos ligados à biodiversidade né os nature related risks né a própria NGFS começa em 2017 um desafio enorme mas que era a questão climática mas a questão climática de certa forma é um subconjunto dos nature related risks né então tem esse desafio enorme de possível ampliação desse espectro tá e aí é um espectro muito mas muito mais amplo do que o clima a gente a fonte dos problemas climáticos são os gases de efeito estufa então você tem alguns tipos de gases enfim tá agora os nature related risks o espectro é muito maior então esse é um hot topic um tema importante para o futuro outro tema importante também é a questão de litigation risks de riscos de litígio relacionados ao clima esse é um tema que deve ganhar vapor deve ganhar steam no futuro tá feliz de ouvir alguns a Chakarline falou sobre isso questão de taxonomia taxonomia é um dentro dessa questão até de mitigação de dados é um elemento chave um elemento crucial é um elemento que necessita uma ampla coordenação uma ampla cooperação nesse sentido a gente é muito favorável ao multilateralismo sempre o Marco está aqui o Marco lidera algumas discussões no G20 a gente gosta muito o Brasil sempre tende a favorecer muito também as discussões no âmbito multilateral para evitar fragmentação para ter uma discussão caminhando uniforme ao mesmo tempo Diego desculpa estamos acabando do tempo perfeito era isso mesmo então era só para fechar do espectro da oportunidade essa tendência internacional obrigado muito obrigado nós temos que agradecer muito obrigado e como você falou e também Marco Aurelio vamos ouvir mais sobre a agenda de ambas instituições o ministério e o banco central no próximo painel e só para fechar aqui porque não temos mais tempo nesse painel eu queria colocar uma pergunta I will ask one question e eu vou pedir que vocês todos de vocês dê a sua sua resposta sua visão sobre esse assunto porque ouvimos muito sobre plataformas e redes diferentes ouvimos sobre a plataforma da própria União Europeia International Platforms for Sustainable Finance IPSF ouvimos sobre MGFS ouvimos sobre G20 OCDE e não sei muitas novas plataformas para discutir esse tema eu queria ouvir de todos vocês em um minutinho como podemos alinhar na discussão internacional essas diferentes discussões como podemos alinhar nossa discussão internacional com todas essas diferentes iniciativas e plataformas que nós ouvimos heard um minute as we are running out of time sorry maybe we can start with Caroline vamos começar com Caroline para ouvir da sua opinião como podemos alinhar a discussão internacionalmente sobre finanças sustentáveis em um minuto one minute Caroline thank you um thank you sebastian i'm not sure i have had the full translation of the question but how could we work towards global alignment i think that clearly we need an active engagement in a global dialogue through global fora that brings together perspective from advance but as well as emerging and developing economies so inclusiveness in this dialogue are essential to my view i think there are already indeed a series of fora that exist as Diego has mentioned the ngfs as also Marco Aurelio mentioned the whole work done under the G20 sustainable finance working group you also know that at the EU level we have launched international platform on sustainable finance which also contributes to the work of the G20 in that regard i think this should indeed continue because these are the place where we could exchange best practices and try to align and try to find also more coherent principles and standards among all of us so this is my main point what we also do at EU level with my unit to try to promote coherent frameworks is help with technical assistance because I think it's also good when we can send experts in different countries so that we can share experience and explain how we have built our framework I think technical assistance capacity building of course as a complement to this important dialogue at international level but let me because I just have this minute also to congratulate Brazil's active engagement in various international fora this is essential also for your main achievement under this FIBRAS project and I hope we can look forward to continue in to cooperate with all of you and to be part also of the next phase of this exciting project Thank you Sebastian Thank you very much Caroline We sure will engage in an even closer partnership with the EU in the next phase we are looking forward to that thank you very much for your interventions Marco Aurelio one minute please your answer on international alignment alinamento internacional no assunto de finanças sustentáveis Thank you Thank you Thank you I think that Caroline brought the elements principally this story ter um foro inclusivo para discutir essas questões é muito importante hoje há uma divisão, vamos dizer assim entre a forma como se pretende encaminhar essa discussão basicamente entre países avançados e países em desenvolvimento e nós precisamos encontrar uma ponte para fazer com que essa discussão caminhe de forma consensuada e atenda, respeite as circunstâncias nacionais e atenda, enderece os problemas que precisam ser endereçados então uma tentativa, só para mencionar uma iniciativa eu já falei sobre várias coisas aí que estão acontecendo no G20 a Caroline reforçou algumas delas agora mas uma iniciativa que tem potencial para permitir essa construção é a iniciativa que o secretário Corman está propondo na OCDE de ter um inclusive framework como de novo foi feito para a tributação da economia digital que incluiu no caso da tributação 140 países não sabemos exatamente como é o formato desse framework agora mas trouxe para a mesa todo mundo, podemos dizer e tentar fazer essa discussão de forma que você enderece não só a parte verde que tem sido o grande push dos países avançados como as questões de desenvolvimento social e econômico e para atender os demais países nessa discussão acho que a gente deveria ficar de olho aí em como é que os lances vão se desenrolar nesse front e você baixa muito rapidamente você falou sobre a presidência do Brasil em 2024 somos todos ouvidos para as propostas de apoio a nossa presidência certamente finanças sustentáveis will rank high in the agenda obrigado muito bom, muito obrigado thank you very much Diogo, a palavra é sua Sebastião, sendo bem breve a Caroline e o Marco já falaram a questão principal é troca de experiências e global dialogue é um diálogo global mas assim, então trazendo um pouco para o espectro das instituições eu diria que uma coisa que ajuda muito poderia ajudar muito a fomentar esse diálogo essa troca de experiências seria o tratamento estratégico do assunto no caso do Banco Central o tratamento da sustentabilidade como um valor estratégico ele ajudou bastante ele organizou bastante o que o Banco Central até mesmo já fazia no passado então você ter um apoio estratégico você ter um comprometimento dos seus níveis hierárquicos mais altos até mesmo uma questão top-down em alguns aspectos isso ajuda muito organiza o debate organiza as necessidades fomenta o diálogo interno na instituição então isso é e claramente isso aí vai ter um espilômetro positivo para as instituições bilaterais multilaterais, globais então é isso que eu diria o global dialogue no âmbito dos organismos dos fóruns e também dentro das instituições muito obrigado Diogo e mais uma vez muito obrigado a todos todas vocês uma discussão muito interessante infelizmente não temos mais tempo eu vi também que houve algumas perguntas no chat lamento não ter podido responder a essas perguntas mas já vi que nossos penalistas e organizadores estão tentando responder a algumas delas talvez possamos continuar fazendo disso durante a seguinte discussão eu passo a palavra a Raquel mais uma vez muito obrigado e bom evento para todos e todas Obrigada Sebastian Obrigada eu tentei já colocar no chat algumas respostas a respeito do Sustainable Finance Working Group que é um grupo que nós acompanhamos eu espero que estejam suficientes e se qualquer outra pergunta que vocês qualquer outra dúvida coloca lá no chat a gente tenta responder se não durante o evento até mesmo depois se precisar agradeço demais a participação dos nossos panelistas trouxeram formações absolutamente relevantes para quem acompanha essa agenda e quem gostaria de acompanhar melhor essa agenda no futuro e vou pedir então agora para acho que Gustavo que por favor nós temos a precisão agora de um pequeno vídeo um vídeo de cinco minutinhos só falando a respeito dos resultados do nosso projeto Finanças Brasileiras Sustentáveis de cooperação entre o Brasil e a Alemanha por favor Gustavo obrigado Raquel aproveito para pedir para todos fecharem o vídeo para melhorar a conexão porque normalmente com vídeo facilita então peço aí para todos e todas fecharem a câmera por favor e vou passar o vídeo um minutinho por muito tempo a economia global se organizou em torno de modos de produção comercialização e consumo que não levavam em conta os impactos sobre o nosso planeta tratamos o meio ambiente como um ativo ilimitado e isso resultou em graves consequências socioambientais os diferentes atores econômicos no entanto se deram conta de que estes riscos não podem mais ser ignorados a transição para economias sustentáveis no entanto demandará recursos financeiros sem precedentes estimativas do Fundo Monetário Internacional indicam a necessidade de investimentos anuais da ordem de 1,3% do PIB global para alcançarmos as metas traçadas nos acordos internacionais esta lacuna de investimentos foi aumentada pela pandemia do Covid-19 em especial nos países em desenvolvimento ainda que o desafio seja intimidante bastaria mobilizar 1,1% dos ativos globais gerenciados por bancos investidores institucionais e gestores de patrimônio contudo, o fluxo de capital privado para investimentos sustentáveis ainda está longe dos países de baixa e média renda um grande objetivo é engajar todas as áreas da sociedade civil em especial o setor privado para promover o crowd-in ou seja, o aumento de investimentos em tecnologias e soluções limpas que nos conduzam a uma transição que resulte em desenvolvimento verdadeiramente sustentável tanto na dimensão ambiental quanto na econômica, na social e na governança é necessária uma abordagem coordenada e o setor financeiro tem um papel essencial na mobilização e canalização desses fundos o setor público brasileiro o setor público brasileiro acelerou seu avanço na agenda das finanças sustentáveis o laboratório de inovação financeira ganhou um novo grupo de trabalho sobre gestão de risco ESG e transparência contribuímos no âmbito do grupo de trabalho do G20 no roadmap para finanças sustentáveis o Banco Central brasileiro entrou em uma rede internacional de bancos centrais que discutem em supervisão e regulação de finanças sustentáveis e incluiu a sustentabilidade na agenda BC a CVM cooperou com a rede Two Degree Initiative o laboratório de inovação financeira aderiu a rede internacional de centros financeiros para sustentabilidade um decreto federal de 2020 ampliou a lista de projetos de infraestrutura sustentável elegíveis para emissão de debêntures incentivadas o Banco Central emitiu resoluções sobre inclusão de aspectos socioambientais para acesso a crédito rural obrigação das instituições bancárias relatarem aspectos ESG e bases para incorporação de riscos climáticos o BC também recebeu o maior programa de capacitação sobre finanças sustentáveis no mundo os aspectos ESG foram integrados na gestão da dívida pública houve a revisão de critérios que levam em conta elementos socioambientais na avaliação de garantia da União para operações de crédito externo a resolução CVM 59 trouxe inovações sobre normas de divulgação de informações de caráter ASG esses foram alguns dos avanços alcançados uma delas é que a gente tem percebido justamente que eventos climáticos antes considerados mais menos frequentes eles passam a se tornar cada vez mais mais frequentes afetando variáveis econômicas e no horizonte relevante o Banco Central é um apoiador oficial da TCFD e nesse sentido ele assumiu compromissos dentro da sua agenda BCRESH que ela é pública no site do Banco Central na internet e um dos compromissos é de implementação das recomendações da TCFD quanto maior a transparência esses dados há uma melhor alocação dos recursos com proteção do investidor que também evita-se o greenwashing então esse é um tema muito relevante acho que cabe ao governo, ele tem um papel importante de estar organizando o que é verde são exemplos reais que fortaleceram a posição do Brasil como um centro financeiro sustentável da América Latina muito foi feito e continuaremos a fazer mais para que o país se torne de fato um ator econômico relevante na busca e na promoção do crescimento verde também não devemos esquecer que além da oportunidade de investimentos essa transição traz oportunidades de negócios crescimento econômico sustentável e emprego ao lado de benefícios ambientais e sociais além dos avanços políticos e de aprimoramento regulatório do setor financeiro também foram desenvolvidos novos produtos financeiros sustentáveis que irão promover investimentos que contribuem com os ODS e metas do Acordo de Paris com o apoio do Fibras a plataforma de empréstimo coletivo Verde Citawe tem sido melhorada possibilitando investimentos de pessoas físicas em iniciativas de impacto socioambiental positivo os investimentos são a partir de 10 reais e a plataforma já mobilizou 13,7 milhões apoiando mais de 40 organizações a expectativa para o ano de 2023 é superar a marca de 25 milhões O Pecuária Verde é um produto de crédito do Banco da Amazônia que vai estimular produtores rurais a abandonarem práticas de desmatamento para adotar técnicas sustentáveis de produção mais intensiva tornando possível aumentar a produtividade e lucratividade e ao mesmo tempo gerar serviços ecossistêmicos A expectativa é a liberação de 1,5 milhão de reais já no primeiro semestre de 2022 O BDMG Eficiência é um produto de crédito do Banco Mineiro que será lançado no primeiro trimestre de 2022 para facilitar o acesso de micro, pequenas e médias empresas a recursos para investimento em eficiência energética Estima-se um potencial anual de 56 milhões em financiamento E a Vox Capital desenvolveu novos instrumentos para o mercado de capitais mobilizar capital privado para projetos de geração distribuída de energia solar Estamos muito contentos que podemos continuar nossa parceria também além da fase atual do Projeto Fibras Estamos planejando e vamos começar ainda esse ano uma nova fase do projeto e estamos muito ansiosos de trabalhar junto com vocês, nossos parceiros no objetivo de tornar o setor financeiro brasileiro ainda mais sustentável Muito foi realizado, mas ainda há um longo caminho pela frente como maior economia da América Latina o Brasil tem potencial para assumir um papel protagonista nestas inevitáveis transformações Basta querer Obrigada, 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 obrigada Obrigada pelo vídeo. Acho que é muito, no fundo, até muito emocionante a gente saber que o nosso projeto conseguiu apoiar tantas iniciativas importantes que podem fazer uma grande mudança, trazer uma grande mudança para o setor econômico, financeiro, para a vida das pessoas, para o crescimento, para a melhoria da qualidade de vida, e isso é muito bacana. Eu gostaria agora, então, de passar a palavra para a Annelise Vendramini, que é coordenadora de pesquisa em finanças sustentáveis da Fundação Getúlio Vargas, que vai moderar o nosso painel Política e Regulamentação Financeira Sustentável Nacional. Obrigada, Annelise. É um prazer recebê-la aqui, depois de tanto tempo sem nos ver. Pois é, Raquel. Obrigada e a palavra está com você. Obrigada. Muito obrigada, Raquel. Muito bom ver você. Ainda que assim, à distância, espero que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve, né? Que coisa boa. Bom, bom dia a todos. Como a Raquel disse, meu nome é Annelise Vendramini, eu sou coordenadora do Programa de Pesquisa em Finanças Sustentáveis do Centro de Estudos em Sustentabilidade da AGV, e é um prazer enorme estar aqui falando sobre o projeto Fibras. Eu já disse para o pessoal do projeto, eu repito sempre, é um projeto que deu uma contribuição muito interessante para discussões profundas sobre finanças sustentáveis no Brasil. E também estou muito feliz de poder participar desse evento hoje e ter aqui um painel muito interessante, não só pelos participantes, que vão poder nos trazer perspectivas muito interessantes, mas discutir política e regulamentação financeira no âmbito da discussão de sustentabilidade, né? Porque muito embora a gente saiba que existam milhões, trilhões, dependendo de qual estatística a gente olha, de recursos financeiros necessários, né? E com vontade, digamos assim, de vir para uma agenda de sustentabilidade, para que esse recurso seja aportado, e aqui eu estou falando dos recursos privados, eles precisam que as condições estejam presentes para que esse investimento se realize. E aí a política e a regulamentação tem papel fundamental, né? Em duas grandes atividades aí, talvez, se a gente pudesse dizer, necessárias para que esses recursos sejam aportados. Primeiro, obviamente, é ajudar o sistema financeiro a conhecer os riscos e trabalhar na proteção dos riscos associados à insustentabilidade, né? Ou associados a, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo do carbono, se não caminharmos rumo a uma economia de baixo carbono, o que isso significa em termos de risco? E aí a política e a regulamentação, de fato, tem um papel fundamental em contribuir para que os agentes do setor possam compreender melhor esses riscos e se protegerem. Sempre lembrando que a proteção do sistema financeiro, né? A gestão de risco no sistema financeiro gera uma externalidade social positiva enorme, né? Dada a importância do sistema financeiro e a interconexão do sistema com outros aspectos muito importantes do desenvolvimento social de uma sociedade. E o outro aspecto que a política e a regulação tem também, que contribuem nessa agenda para a sustentabilidade, é trazer os elementos que vão permitir aos investidores terem um ambiente de segurança e de incentivos para caminharem, para alocarem seus recursos na agenda sustentável. Então, de fato, é uma agenda bastante importante e a gente tem visto, no Brasil e fora do Brasil, a gente tem visto avanços, de fato, em políticas públicas no sentido de ajudar esses dois elementos aí, na gestão do risco e na compreensão das oportunidades, em trazer os elementos viabilizadores para que essas oportunidades se concretizem. E nós temos um painel que vai nos ajudar a dar esse panorama do que tem acontecido recentemente nesse sentido, né? Nós temos o Ricardo Santos, que é Auditor Federal de Finanças e Controle da Secretaria de Política Econômica, do Ministério da Economia. Nós temos o Ricardo Harris, que vai nos dizer, aí, sobre o ponto de vista do Banco Central, é chefe de gabinete do diretor de regulação. A gente tem o José Vasco, que é da Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores, da CVM. E nós temos a Mariana Escobar, que vai nos dar uma perspectiva da Colômbia, né? Que é Head of Sustainable Finance, Head do Sustainable Finance Hub e Superintendência Financeira da Colômbia. Então, nós vamos ter aqui algumas apresentações iniciais, mais ou menos sete a dez minutos para cada um. Eu vou começar com a Mariana. Mariana, por favor, a gente gostaria muito de ouvir as suas considerações iniciais. A palavra está com você. Muito obrigada pela sua participação hoje, pela participação aqui nesse evento e fique aí à vontade. Minha filha, muito obrigada pela convitação. Então, para a Superintendência Financeira da Colômbia, o assunto foi importante. Para ser honesto, depois que muito de desenvolvimento foi feito pela private sector. Então, a private sector em Colômbia, especialmente a banking sector, advanced com a Green Protocol e, em torno de 2012, mas a Superintendência joined, eu acho, essa jornada em 2018. E foi mais especificamente sobre a Green Bonds. Então, nós vamos entender como podemos usar a Green Bonds instrumentos para realmente desenvolver o capital do mercado. O capital do mercado é muito pequeno, e nós temos aqui um oportunidade de expandir o capital do mercado. análise like these two big dimensions uh for different financial market participants um so in under you know under these two big scopes or these two big objectives the superintendência decided to develop five uh dimensions the first one was around um common definitions or taxonomy so for us what we saw from the from the local markets was that uh they needed something uh they needed like a dictionary they needed a translation a local translation of local policies and and targets they needed an instrument so they could understand where the opportunities were laying so we decided to 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 embark in this very ambitious project that is taxonomy development for our country um the second the second um dimension of our work was around innovation so we wanted to continue promoting innovation not only around green bonds but other instruments obviously starting by green bonds so we should defer the first external circular which is our regulation around green bonds the third dimension was around esg integration so here's very important for you to know that the superintendents is an integrated uh supervisory authority so we have banks insurance companies but we also have pension fund administrator and other capital market participants including issuers so we decided to promote esg integration especially in institutional investors perspective because they were lagging behind what the banking sector was doing so the banking sector were leaders we needed to to bring them and to level um their knowledge the fourth aspect was around uh disclosure and i think i know the central bank of brazil is going to talk a little bit more around this but we we our market discipline instruments or regulation comes around comes from the capital market regulation so we decided to implement um esg disclosure requirements this was last year in uh this last december through an external circular as well we mandated for the big issue biggest issuers in colombia to start disclosing um using tcfd and sasb as frameworks tcfd for climate and sasb for other esg issues and finally regarding the instruments so as a superintendentsia supervisory authority we needed to develop these new instruments in order to mesh identify and measure um the impact of climate change on financial stability so we developed um our own or we started exploring with different um uh analysis we did first a vulnerability analysis on physical and climate risk but we have been expanding or focusing or deep diving on 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 other types of transmission channels for physical risk and for and for uh transition um risk so i'm uh i'll i'll stay for questions thank you muito obrigada mariana muito interessante na agenda da colômbia muito obrigada mesmo por compartilhar a gente volta para você em breve tá bom eu vou agora então convidar o ricardo santos ricardo por favor muito obrigada também por por ter aceitado aqui o convite fazer parte do nosso painel e eu gostaria de passar a palavra para você gostaria de ouvir um pouco a sua perspectiva sobre 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 essas evoluções recentes por favor muito bem muito obrigado anelis bom dia a todos e a todas é um prazer uma satisfação estar aqui com vocês hoje inicialmente eu gostaria de agradecer a secretaria de política econômica na figura do subsecretário rogerio boeri e também a gizê na figura do sebastião somer é por pela possibilidade de estar aqui com vocês hoje bom aí eu vou falar sobre é as questões de sustentabilidade na política agrícola aí eu peço gentilmente que carregue que a fernanda carregue a apresentação tal que para servir como um guia para a nossa conversa tá conseguindo e só um minutinho só um minutinho desculpa bom mas enquanto carrega então eu vou falar sobre como que é da política agrícola os elementos da política agrícola que são objeto competência lá da Secretaria de Política Econômica, o que a gente tem feito, e vou comentar também sobre os avanços que ocorreram no projeto Fibras na área de microeconomia, que aí foi uma contribuição grande, particularmente a questão das debêntures incentivadas. É importante que ela conseguiu. Eu acho que agora já estamos, não é? Muito bem. Então, política agrícola versus sustentabilidade. Aí podemos passar, por favor, para o próximo slide. Bom, elementos da política agrícola. O que nós temos aí? São quatro grandes linhas de políticas agrícolas, sendo, primeiro, o crédito rural, é a principal, né? Aí são financiamentos concedidos para as finalidades relativas às atividades agropecuárias, sendo custeio o principal, seguido de investimento, também é muito importante, as demais comercialização e industrialização são menos importantes, né? Custeio, o que é custeio? Custeio é aquele financiamento para uma safra, envolve desde a preparação, opção de sementes, fertilizantes, etc., o plantio, a colheita e a venda. Já o investimento é aquele financiamento que se destina a várias safras, né? E aí aumenta a capacidade de produção. Então, é o principal elemento da política agrícola, crédito rural. Um outro elemento muito importante, mitigação de riscos, né? O produtor, ele está sujeito a ser produtor rural, sujeito a uma série de riscos, sejam eles de produção, relacionados a eventos climáticos, por exemplo, com a seca prolongada, que morre em perda de produção, e também sujeito a riscos de mercado, flutuação de preços. Então, existem elementos para mitigação desses riscos. Uma terceira linha, apoio à comercialização, com o fundamento da garantia de preços mínimos. A ideia dessa política é que o produtor jamais venderá o seu produto abaixo do seu custo variável de produção. E, por fim, temos a linha de negócios agroambientais. E aí a ideia é o desenvolvimento de novos instrumentos financeiros para a remuneração de ativos ambientais. Esse tem sido, vamos ver, a... A novidade, essa quarta linha surgiu há cerca de dois, três anos atrás, e a gente vem trabalhando em isso. Por favor, o próximo. Bom, no creto rural, o que nós temos lá? Sempre naquele... É um caminhar contínuo em direção a cada vez maior sustentabilidade nas atividades agropecuárias. Então, cito aqui dois exemplos. Primeiro, condições de acesso ao crédito rural, já desde janeiro de 2020, é necessário que o produtor rural apresente a sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Isso é uma questão que vem da lei do Código Florestal, do Código de 2021, de 2012. Então, nós colocamos essa condição lá, que só o produtor, só acesso ao crédito rural, se tiver inscrito no cargo. além disso, criamos uma condição de diferenciação. Além da inscrição, se esse carro for homologado ativo, ou seja, sem pendências, comprovando que o produtor está totalmente de acordo com a legislação vigente, ele tem a possibilidade de um aumento de até 10% no limite de custeio. Então, a gente tem condições de acesso e de diferenciação. o próximo, por favor. Bom, aqui eu dou uma informação rápida sobre um programa de grande sucesso na política agrícola, que é o programa ABC, Programa para Redução da Emissão de Gás de Efeito Estufa. Esse programa já existe há vários anos, e ele envolve práticas que são comprovadamente sustentáveis, que contribuem para uma menor emissão de gases, menor consumo de fertilizantes e de pesticidas, etc. Então, tem a questão do plantio direto, uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil que permite duas safras dentro de um ano. É uma condição muito bacana que nós temos aqui, um dos motivos desse sucesso do Agro Brasil é o plantio direto. Temos os sistemas de integração, lavoura pecuária, lavoura pecuária floresta, temos sistemas agroflorestais, recuperação de áreas e condições degradadas, etc. Também recuperação, recomposição de reserva legal, área de preservação permanente, etc. E nós temos no gráfico uma evolução dos valores financiados dentro da linha BC nas últimas safras. Então, o que a gente observa é um crescimento contínuo, na safra 15,16 estava em torno de 1,13 bilhões de reais. Já na última safra, que nem terminou ainda, nós já estamos em 2,8 bilhões, o que mostra o sucesso, a procura por essa linha, esse programa ABC. Próximo, por favor. Bom, aí tem várias outras questões dentro do crédito rural, particularmente do crédito rural, que permite ao produtor evoluir para patamares superiores de sustentabilidade. Aí tem exemplos, são várias coisas que podem ser financiadas no crédito rural, lembrando que o crédito rural, ele tem uma parte ali que é concessional, então, ele é atrativo para o produtor rural. Então, é possível financiar instalações de energia renovada, sejam painéis solares, ou mesmo pequenas hidroelétricas, também biodigestores, tecnologias de irrigação para redução do consumo de água, irrigação por aspersão, etc. Nós temos também linhas para agricultura familiar, para exploração extrativista, ecologicamente sustentável, plano de manejo, então, são várias coisas que possibilidades de financiamento, lembrando mais uma vez, financiamento em condições concessionais que são cobertas pelo crédito rural. E isso vem avançando ano após ano. Agora, nós estamos trabalhando para o novo plano safra 22, 23, e a intenção é introduzir novos instrumentos de maior sustentabilidade nas atividades agropecuárias. Próximo, por favor. Ricardo, por favor, a gente vai precisar caminhar para o fim da sua apresentação? Vamos lá, que eu tenho. Tinha ligado o timing aqui. Bom, aí, dois, na linha de negócios agroambientais, vou falar aqui sobre a CPR Verde, que é o novo instrumento que nós estamos e que está em desenvolvimento. Esse instrumento, ele foi possível, primeiro, por arranjos na legislação, teve a nova lei do agro em 2020, essa nova lei do agro alterou a lei das CPRs, célula de produto rural, para poder, permitindo outras possibilidades de CPR, relacionadas à conservação e recuperação de vegetação nativa. E, por fim, tivemos o decreto no ano passado regulamentando a CPR Verde. Aí, o próximo, por favor. emissão de CPR Verde. Aqui eu cito rapidamente um possível roteiro disso aí. Um emissor em potencial, um grande emissor potencial de CPR Verde são os produtores rurais. Por quê? Porque eles já contêm, até por obrigatoriedade da legislação, em suas propriedades rurais, áreas de vegetação nativa. Então, o produtor rural, ele pode emitir uma CPR Verde, tendo como objeto produtos rurais advindos dessas atividades de conservação e recuperação. Aí, principalmente, carbono, também a questão de recursos hídricos, que é bastante importante, biodiversidade, conservação do solo e outros benefícios ecossistêmicos. O credor, que seria o comprador da CPR, nós enxergamos como potenciais compradores aquelas entidades que já têm um relacionamento com o produtor rural, fornecedor de insumos ou os próprios clientes dos produtores e as instituições financeiras que trabalham no crédito rural. Aí, esses credores, qual seria o interesse deles? Poderia ser compensação, offset, poderiam ser questões reputacionais ou mesmo ainda uma comercialização no mercado secundário. Isso tudo, além de ter um maior relacionamento com o produtor rural, isso aí tem uma estratégia de fidelização envolvida. E lembrando que a CPR Verde, ela exige, a exemplo de tudo, o título verde, uma certificação e verificação por uma terceira parte. Aí, vamos para o próximo. aí, agora, finalmente, só queria citar a participação na fase 1 do projeto Fibras, que foi, ocorreu principalmente em outra subsecretaria lá da SPE, que é a área de política microeconômica e financiamento para estrutura. Então, eles, gentilmente, nos forneceram um texto que resume os avanços, a Sara, Sara Lortelo, nos forneceram esse texto, que faz um resumo do que aconteceu, tendo como destaque a questão das debêntures incentivadas, cujo volume emitido aumentou de 3,6 bilhões em 2020 para praticamente 6 bilhões em 2021, em crescimento de 70%. Tem aí uma questão do incentivo tributário envolvido. da mesma forma, as debêntures incentivadas, elas seguiram o roteiro primeiro de uma adequação legislativa, tem aí o decreto 10.387. Então, essa questão legal, o arcabouço legislativo facilita a aprovação dos projetos de infraestrutura com os benefícios sociais. e o último, por favor, aí cita também, já foi citado por um colega que a edição pelo Conselho Monetário Nacional de diferentes resoluções, colocando aí regras de ESG, incluindo aí o transparência, o Disclosure, o ESG, Information. Bom, aproveitando, era isso, eu agradeço a oportunidade, permaneço à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo, obrigada pela sua apresentação, certamente nós vamos ter muito que discutir no painel. CPR Verde é uma novidade quente aí, também, nessa discussão. Muito obrigada, eu gostaria de passar então a palavra para o Ricardo Harris, que é chefe de gabinete do Banco Central do Brasil, o Banco Central que tem uma atuação socioambiental já há muito tempo, né, Ricardo, muito tempo, e vem aperfeiçoando seus instrumentos aí para tratar dos temas socioambientais, então, por favor, a palavra está com você. Obrigada pela sua participação. Eu acho que você está no mudo, tenho... Agora sim. Ah, agora sim. Obrigada. Obrigado, Nelice. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar agradecendo aos organizadores aí pelo convite para participar desse evento, ao lado aí dos distintos colegas. É um privilégio aqui poder compartilhar com vocês um pouco das iniciativas, né, que o Banco Central tem adotado nessa agenda de sustentabilidade e apresentar alguns temas que provavelmente a gente vai se dedicar aí nos próximos anos. Então, eu vou tentar, no âmbito regulatório, dar uma rápida visão sobre o que nós fizemos recentemente, o que faremos esse ano e outros assuntos aí que estão no nosso radar. Então, como provavelmente já é de conhecimento da maioria dos que nos assistem aqui, em setembro de 2020, o Banco Central incluiu um novo pilar de sustentabilidade na sua agenda estratégica, a agenda BCRES, e foram adotadas iniciativas aí que fortaleceram o nosso papel tanto na regulação, na supervisão dos riscos ambientais, sociais e climáticos e que ajudaram a desenvolver um arcabouço mais sólido de transparência e de publicidade sobre esses aspectos no sistema financeiro nacional. Então, um ano depois do anúncio desse novo pilar, em setembro do ano passado, a gente começou a publicar algumas normas que tratam aí, já foi citado, da adoção pelas instituições financeiras de uma política de responsabilidade social, ambiental e climática, a gente chama de PRSAC, e de uma estrutura também de governança compatível e importante de novos requisitos para o gerenciamento integrado desses riscos. Então, essas medidas vieram aprimorar as definições de risco social, de risco ambiental que já existiam em normas anteriores, incluir os riscos climáticos nas suas duas dimensões mais usuais, os riscos climáticos físicos e de transição. E também equiparar para esses três riscos os mesmos requisitos de gerenciamento integrado de riscos que já são estabelecidos no arcabouço prudencial para a gestão de outros riscos mais tradicionais da atividade financeira, risco de crédito, mercado, liquidez operacional e por aí vai. Então, na mesma linha, o Banco Central se colocou novamente na vanguarda dessa agenda sustentável e estabeleceu, baseado nas recomendações internacionais de transparência da TCFD, a divulgação obrigatória de informações sobre riscos sociais, ambientais e climáticos pelas instituições financeiras de uma forma padronizada. então, como as instituições financeiras vão precisar das informações de clientes da sua carteira de crédito para avaliação desses riscos, a nossa expectativa é que haja aí um efeito cascata com mais empresas, inclusive não financeiras, adotando algum tipo de reporte similar. Então, ainda nessa linha de se buscar maior transparência, acho que outro projeto importante da nossa agenda foi a criação do Biro de Crédito Rural Sustentável. Acho que o Biro vai ser também uma importante ferramenta para a gestão desses riscos na concessão do crédito rural pelas próprias instituições financeiras e um passo importante na redução da simetria de informações nesse segmento. E, inspirado nos princípios do Open Finance, o Biro vai permitir a partir de maio desse ano, inclusive, o normativo foi publicado hoje, saiu hoje no Diário Oficial, permitindo que beneficiários do crédito rural disponibilizem informações sobre as operações de crédito rural que estão cadastradas lá no sistema Banco Central a qualquer interessado, mesmo sem a necessidade de intermediação de algum agente financeiro. Então, a expectativa é que, a partir da ampliação do acesso a essas informações, muitas delas associadas ao perfil do produtor e das suas atividades, tanto o sistema financeiro quanto outros fornecedores de funding como o mercado de capitais, possam oferecer condições mais favoráveis e adequadas às necessidades dos produtores rurais. A gente está trabalhando também para identificar critérios de sustentabilidade aplicáveis às concessões de crédito rural que permitam identificar mais facilmente as operações de crédito rural que tenham potencialmente características sustentáveis. O Ricardo, antes de mim, comentou algumas delas, o próprio plano ABC, algumas práticas de recuperação de pastagem, de integração lavoura, pecuária, floresta, enfim. Em suma, então, acho que essa ampliação da divulgação de informações aos mercados financeiros vai permitir, então, uma melhor precificação dos ativos, beneficiando aí as condições do crédito, das operações dos empreendedores que estão comprometidos com boas práticas de sustentabilidade, vai abrir possibilidade também para que os formuladores de políticas públicas possam futuramente usar essas informações para conceder incentivos adicionais para os empreendimentos rurais mais sustentáveis. eu começo agora olhando um pouco mais para o futuro, eu queria trazer um pouco da minha visão sobre os temas dessa agenda que são prioridades primeiro para esse ano na diretoria de regulação do Banco Central e apresentar outros que em algum momento poderão ter algum nível de envolvimento do Banco Central nos próximos anos. Acho que para esse ano a área de regulação tem duas principais prioridades de entrega. Primeiro é finalizar a segunda fase desses requisitos obrigatórios de transparência baseado no DTCFD, agora com uma ênfase mais nos aspectos quantitativos relacionados às metas e às métricas utilizadas na avaliação dos riscos sociais, ambientais e climáticos pelas instituições financeiras. E o segundo ponto é a gente finalizar a implementação do Biro do Crédito Rural Sustentável. Como eu comentei em maio o Biro vai permitir que os beneficiários de crédito compartilhem essas informações com qualquer terceiro interessado diminuindo a simetria de informação e ampliando as fontes de recursos. E a gente está trabalhando também para incorporar no Biro um universo imenso de bases de dados externos espalhados em diferentes entes do governo e que vão permitir implementar um conjunto grande de checagens e verificações automatizadas e em tempo real como por exemplo de impedimentos legais e infralegais para a contratação do crédito rural. Então com o uso de coordenadas geodésicas e imagens satélites as checagens vão nos permitir evitar de uma forma automática em tempo real e mesmo ex-ante antes da concessão da operação do crédito rural ser contratada a contratação em por exemplo áreas de proteção ambiental reserva legal áreas embargadas na Amazônia quer dizer o sistema vai impedir também a concessão de crédito em empreendimento rural localizado em áreas indígenas áreas de quilombola ou de empreendedores associados a trabalho análogo a escravo. Então a gente tem um desafio de desenvolvimento de TI ainda muito grande pela frente é bastante desafiador mas essa é a nossa meta aqui para esse ano. Olhando ainda mais à frente a gente tem acompanhado aí com atenção alguns assuntos que tem ganhado cada vez mais tração nos fóruns internacionais então por exemplo nós temos participado das discussões que estão ocorrendo no âmbito do comitê de Basileia sobre uma eventual necessidade de revisão do arcabouço prudencial associado ao risco climático essas discussões ainda estão acontecendo não terminaram mas a gente já pode antever aí algumas orientações mais detalhadas sobre o teste de estresse climático análise de sensibilidade eventualmente um estabelecimento de algum tipo de limite de exposição seja por região ou por setor econômico enfim outro tema importante está relacionado ao risco de perda de biodiversidade já tinha sido citado para o sistema financeiro o Brasil é considerado um dos países com maior biodiversidade do mundo e ao mesmo tempo é um dos países que vai ter provavelmente a sua biodiversidade mais afetada como consequência das mudanças climáticas então acho que são argumentos suficientes para justificar que a gente estude esse assunto com mais profundidade com vistas eventualmente um aperfeiçoamento do nosso arcabouço tanto do ponto de vista da gestão de risco quanto de transparência também por último a gente tem acompanhado a iniciativa da fundação IFRS para a criação de um novo Standard Setter Board e a discussão que está acontecendo sobre a criação de novos padrões contábeis de transparência para aspectos relacionados à sustentabilidade então em resumo acho que a gente tem uma agenda desafiadora para os próximos anos essa agenda não é uma agenda que vai perdurar o Banco Central está engajado nessa agenda e no objetivo de ser um agente indutor importante para uma transição responsável e segura para uma economia de mais baixo carbono enfim eu não posso terminar aqui deixando de agradecer e reconhecendo que várias dessas iniciativas contaram com apoio da GIZ no âmbito do projeto Fibras era isso que eu tinha para dizer fico à disposição obrigado muito obrigada Ricardo um prazer ouvir aí as iniciativas do Banco Central também acho que temos assuntos para discutir no painel eu gostaria de convidar o José Vasco que é superintendente de proteção e orientação aos investidores da CVM para apresentar suas considerações iniciais CVM que também tem atuado de maneira muito interessante nessa agenda mais recentemente então Vasco por favor ah é a Daniela Daniela é você ah então é a Daniela Daniela desculpa viu eu não sabia dessa mudança peço mil desculpas aí mas vai ser muito bom te ouvir então por favor o microfone está com você obrigada Annelise peço desculpas a gente pede desculpas pelo imprevisto aí o Vasco realmente não pôde vir a gente está numa semana agitada de eventos também é uma semana especial de eventos da CVM com a OCDE de educação financeira e realmente imprevistos acontecem então lamento por isso só reforçar aqui meu bom dia a todos e todas os meus agradecimentos né aí a você Annelise aos panelistas e ao convite gentilmente feito pela GIZ né e agradecer também ao Ministério da Economia por ter essa parceria e nos propiciar essa parceria com o projeto Fibras aí com o apoio da cooperação alemã né me pediram assim para falar né acho que falta um pouco essa os últimos acontecimentos em termos regulatórios né vou falar um pouquinho só uma breve nota aqui de praxe né minhas opiniões são de minha responsabilidade não necessariamente representam opiniões da instituição mas assim eu queria antes falar da regulação especificamente muito brevemente falar do também remontar aí uma parceria que a gente tem com a com a GIZ né no Laboratório de Inovação Financeira né e que é um um fórum né de de vários atores aí de de vários stakeholders né públicos privados empresas escritórios enfim um hall de instituições participantes que 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 fomentam né a visão aí de como alcançar maiores objetivos e escala de de finanças sustentáveis como um todo né e aí a gente faz a gestão na CVM junto com o BID a BDE e em 2019 a gente teve a a inclusão aí é muito profícua da da GIZ que acabou contribuindo para a formação de um novo grupo né de trabalho lá dentro do LAB que é de ASG e transparência né em que a gente já tem muitos trabalhos aí desenvolvidos é e só queria citar aqui o a contribuição até de esforços regulatórios para aprimoramento vou falar aqui um pouquinho da da resolução 59 né do CVM que esse grupo especificamente também colaborou e até tá numa formação agora de de estruturação de um mapa regulatório status né vamos dizer assim qual o status da da regulação hoje no no Brasil em termos de de ASG e até trazendo exemplos do mundo também então acho que é um trabalho que 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 é indireto né muitas vezes né não é o regulador o LAB mas ele propicia essa discussão multi-stakeholder para que uma discussão técnica que se aprimore aí em várias esferas né aspectos regulatórios também já foi mencionada aqui em outro painel também a parte das debêntures né do fast track para a inclusão de atividades das debêntures incentivadas e atividades de sustentáveis então também teve contribuição do LAB então acho que é um ator importante para esse diálogo esses aprimoramentos no que tange a regulação especificamente a gente no último ano e meio dois anos é lançou a CVM lançou três consultas públicas que acho que estão bem relacionadas ao tema né a primeira acho que também já foi mencionada aqui no vídeo parabéns aí ao pessoal que fez ficou muito bacana que foi o lançamento da resolução 59 no final do ano passado fruto de um esforço de reformulação da instrução 480 que trata do formulário de referência para as companhias listadas em que tem informações financeiras e não financeiras nas não financeiras né nas financeiras na verdade houve uma reformulação para diminuição de custos de observância e na não financeira dos aspectos ASG que já existiam de alguma maneira houve um aprimoramento e aí posso citar que houve a inclusão de ser dada transparência sobre fatores climáticos sobre fatores de riscos climáticos materiais a companhia também se ela tem um inventário de gás de efeito estufa se ela faz o reporte climáticos nos termos da task force da TCFD então informações também que vão além de clima e ambiental que estão lá com a parte de social também a questão da diversidade foi pontuada para ser reportado como que é a diversidade na administração nos instâncias decisórias da companhia e também na parte do corpo funcional e aí cor, raça diversidade de gênero ou outros que a empresa tem eventualmente tenha metas quais são as matrizes de materialidade dela se existe ou não para explicar também naquela linha para pratique ou explique para que isso venha a ter bastante transparência no mercado que a gente está um pouco diferente da questão prudencial que muitas vezes afeta o risco no âmbito de conselho monetário ou de banco central tem uma preocupação no mercado de capitais muito grande com a transparência da revelação de informações para a proteção inclusive do investidor então assim a transparência maior possível ela permite essa alocação mais eficiente de recursos com base com diminuição de barreiras informacionais e colocando todo mundo ali para nos mesmos critérios de base de apuração de avaliação das informações que são transmitidas para o mercado outras duas consultas uma também vai muito nessa linha da transparência de informações sobre títulos temáticos os chamados títulos verdes sociais sustentáveis ou de desempenho então também uma proposta foi uma consulta pública para reformulação das ofertas públicas e geral do CVM e também foi incluído uma proposta para ter maior transparência sobre metodologias dos recursos uma sistematização de dados de transparência nessa quando a oferta pública envolver esses títulos temáticos essa norma também ainda está em apreciação não foi aprovada ainda e por fim uma proposta também de estruturação dos fundos de investimento da CVM que houve a inclusão de uma proposição mais na linha de incentivo ao mercado de um produto rotulado que seria um FIDIC socioambiental então também foi colocada essa proposta mais na linha realmente de ter um estímulo o desenvolvimento a novos instrumentos e que possam estimular realmente o uso a alocação também fomentar a busca de ativos sustentáveis no investimento de mercado de capitais e aí agora eu queria só falar rapidamente que essas foram as últimas consultas sobre o tema mas que a gente tem acompanhado eu acho que vale como tendência muito a IOSCO a IOSCO é esse fórum internacional que congrega os principais mercados de capitais os reguladores de mercado de capitais e em 2020 ela lançou não só um relatório dizendo sobre a importância e o papel dos reguladores da IOSCO na parte ASG mas também uma task force uma força-tarefa em sustentabilidade que inicialmente teria três assuntos e a gente acha que agora possivelmente fica permanente porque é dada a relevância mesmo a importância do tema então essa task force se desenvolveu e no ano passado ao longo do ano passado foram três conclusões uma que até na parte de emissão dos emissores informações ao mercado dos emissores a IOSCO endossou até o que o Ricardo acabou de falar que é o International Sustainability Standard Board que é o grupo que foi criado junto à Fundação IFRS para que tenha uma sistematização consistência e consolidação das práticas contábeis no que tange os aspectos ASG que isso possa ser mais consistente no mercado nos fluxos financeiros em geral e que possa ser adotado internacionalmente então a IOSCO apoiou muito no seu relatório esse trabalho que está se desenvolvendo e que já tem até protótipos na parte de clima e na parte de sustentabilidade em termos gerais e está avançando um outro grupo de trabalho tem um enfoque maior em não é indústria é indústria de fundos e produtos e assets gestoras no sentido de realmente também propugnar e ter maior transparência das informações tratadas nesses produtos ASG até para evitar o chamado greenwash então tem um relatório também lançado em novembro do ano passado que tem alguns exemplos dessas práticas e como os reguladores podem começar a estudar e desenvolver metodologias até educação financeira proposições no sentido de evitar essas práticas e também um relatório sobre os ratings as novas novidades de ratings ASG que tem se desenvolvido no mercado se proliferado e também a IOSCO lançou uma atenção nesse sentido porque precisa ter um olhar no sentido de observar a metodologia usada as diversas comparações também entre as práticas já que não é um mercado ainda regulamentado então tem essas três vertentes elas saíram como relatórios mas prosseguem semana passada até a IOSCO falou que a task force continua e aí tem não só nesse desenvolvimento do mercado de produtos de fundos de gestão mas também em outras com outras visões até de mercado de carbono integridade são olhares de mercado de capitais a parte de asseguração e o acompanhamento do próprio desenvolvimento do ISSB são temas que estão ali com um olhar bastante forte da IOSCO e que certamente os reguladores de mercado acompanham e aí eu queria dizer só concluir assim que acho que essas são as principais tendências que a gente tem observado e que é importante ter esses diálogos porque eu acho que os temas evoluem muito rápido e surgem novas demandas todo dia então eu acho que assim acompanhar esses fóruns internacionais acompanhar discussões como a gente está tendo aqui ter o apoio de cooperações e parcerias com esse diálogo como a gente tem aqui no Fibras no GZ no Lab enfim acho que são essenciais para que a gente possa integrar e promover o mercado como um todo de finanças sustentáveis aqui no país Obrigada Anelita Eu que agradeço Daniela muito obrigada pela sua apresentação eu sei que a gente está em cima assim do relógio mas acho que Fernanda dá para fazer algumas perguntinhas acho que a gente pode aproveitar aqui esse esse painel tão rico e fazer algumas perguntas eu queria começar com uma pergunta aqui para vocês justamente aproveitando que a gente tem uma diversidade aqui de visões nesse panel sobre política pública e perguntar para vocês o seguinte como uma observadora eu sou acadêmica então sou uma observadora desse movimento do que está acontecendo estudo ele há bastante tempo mas enfim um dos desafios que a gente falou bastante nesse painel mas também falou nos painéis anteriores é essa questão da taxonomia de ter um sistema de classificação que ajude o mercado a compreender ou padronizar um pouco a visão do que é sustentável do que não é sustentável e nesse sentido a gente não pode deixar de falar da jornada da União Europeia que começou em 2015 vem avançando desde então nesse sentido que a gente tem não só a taxonomia mas tem o Sustainable Finance Disclosure Regulation e o Non Financial Reporting Directive quer dizer tentando cobrir vários aspectos dessa discussão do que é sustentável do que não é quer dizer não só um sistema de classificação mas orientações do que deve ser relatado e que dados devem constar nesse relato um sistema triplo digamos assim no Brasil a gente tem avançado também muito nessa direção não só a regulação do Banco Central o Conselho Monetário Nacional mas também a CVM enfim a gente tem caminhado nessa direção a Colômbia como a Mariana nos contou tem trabalhado a taxonomia assim como outros países do mundo também tem trabalhado as suas taxonomias mas fica uma questão para quem trabalha com esse tema fica uma questão nós vamos ter várias taxonomias como é que a gente vai fazer um diálogo entre essas taxonomias então se eu sou um investidor ou uma asset e estou operando em vários lugares do mundo eu vou ter que prestar atenção em cada taxonomia enfim não sabemos obviamente a gente não tem a resposta para isso o que eu gostaria de ouvir de vocês é como é que vocês enxergam esse caminho daqui para frente com relação a como os diversos países do mundo no caso aqui que a gente está discutindo Brasil e Colômbia como é que nós vamos dialogar com essa pluralidade de taxonomias qual vai ser o caminho o caminho vai ser uma aproximação maior entre elas ou não vocês acham que isso pode gerar um custo maior de transação digamos assim para o caminho da sustentabilidade ou não queria ouvir um pouco a perspectiva de vocês Mariana podemos começar com vocês já que você foi quem começou esse painel e nos trouxe um pouco a perspectiva da Colômbia e da taxonomia um Um, thanks, sorry, I have the translation in my ear, so I have to wait for them to finish. Um, so the Colombia's decision to make a taxonomy was obviously, we wanted to have a tool to translate these policies and these targets we had, these environmental policies, programs, and targets to the financial markets. And as I said before, it was something that the supervised institution kind of raised their hands and said, we need a tool, we need an instrument, a label, a dictionary, a classification system, those were the words that we used in our survey that translate to us these commitments. We don't have the internal capacity always, so that will help a lot to really identify opportunities. But that was the main driver, but we also have additional drivers, including obviously minimizing the risk of greenwashing, which is something I've heard a lot during this session, but also on the market development side. So this is not always what we talk about, but it was one of the reasons what we were seeing and as I said in the beginning, we saw in Colombia, the green bond market was developed by the private sector. It was not developed by the sovereign issuers, the sovereign issuer by the government. It was a private sector who started issuing green bonds. And one of the things, and when we asked the issuers, what's, why did you start, why did you issue a green bond? It has additional costs, but it works similar to an ordinary bonds and you have certain constraints regarding the use of proceeds. And one of the main answers or the most common answer was because we were diversifying our investor base. So thinking about the taxonomies and this benefit that the local market was seeing, we thought if international investors are going to reference or benchmark our green bonds against the European taxonomy, then we're going to shrink the market. We need to really translate the European taxonomy into the local market. So when we started developing one, the starting point was obviously the European taxonomy, the EU taxonomy. So we tried to follow its architecture and the principle for its development. In one of the issues, we encountered problems following up, I guess, the dynamic or the logic behind the EU taxonomy was in the land use sector. That was the only one that we had to develop from scratch. And to be honest, that's where I, that's where I see the biggest transaction costs for international investors, because they're going to have to understand the way we approach land use, the land use taxonomy in Colombia, because it's, we had to develop it from scratch because of the particularities of the Colombian land sector, particularly agriculture and forestry. So from the rest, for the rest of the, of the economic sectors, we follow the EU taxonomy a little bit, trying to, to minimize this, this transactional cost or this transaction costs for investors, but also to facilitate interoperability. Actually, from the superintendentsia, since Colombian banks are very much exposed in Central America, we're also working with the Central American network for banking and insurance supervisors in order for them to start developing their own taxonomy. But we want to kind of, we're part of the project initially to really try to, to facilitate the interoperability of the instruments. And that's one of the main purpose when we started developing the taxonomy. But, but to be honest, and I do see that in certain issues or sectors, we're going to see some transactional costs that is going to take longer time to really be interiorized by the international investors community. But I, I think there is a little bit of our, there is much awareness around this issue. We see it in the NGFS, in the discussions, even though we're not, I mean, most central banks are not in charge of developing the taxonomies. We see this issue coming out as we need taxonomies, we need to compare purse with purse, apples with apples, but we are not in charge, but they do need to be interoperable and they do need to follow the same architecture and principles. We also see papers from the BIS stating the same. So I think there is a little bit, there is much more awareness in the past couple of, in the past years, couple of months, I guess, around the importance of, of trying to maintain the same architecture and the same logic. Um, so that's, that's what we, that's how we saw it. We did want it to the, our taxonomy to be interoperable to, to be, uh, the, to be easy for international investors to really navigate through it. But we also had to take into consideration specifics for one of the sectors that we did not see our, um, we did not see replicability in the international taxonomies that were already out there. Wow, thank you. Very interesting. Alguém gostaria de, de pular aí na, na conversa? Ricardo, por favor. Bom, eu acho que a Mariana já deu bastante, os principais highlights, acho que claramente existe uma, vai existir uma, já está existindo uma tendência de convergência entre as diversas taxonomias, a gente vê esforços, por exemplo, da Europa e da China buscando essa, esse esforço de convergência política das suas taxonomias. Eu acho que é um desafio importante para o Brasil, acho que em algum momento a gente vai precisar se debruçar mais fortemente sobre esse tema. Acho que a gente tem que definir primeiro claramente quais objetivos, quais nossos objetivos com a estabelecer essa taxonomia. Acho que tem, tem discussões aí da complexas, por exemplo, se a gente precisa de uma taxonomia binária, que seja binária ou uma, que tenha tons de, tons de verde, se, se a gente precisa de uma taxonomia também de, de transição, é, precisamos de uma taxonomia que leve a questão social também em conta. Enfim, eu acho que, que tem algumas dificuldades, acho que a gente tem que olhar, estamos, estamos olhando com muito carinho para o que está acontecendo na Europa em relação à taxonomia. Eu acho importante, acho que a Mariana comentou isso, a própria União Europeia ainda não avançou muito na parte de, de agricultura da sua, da sua taxonomia e, dada a relevância desse tema para o Brasil, acho que é uma coisa que a gente quer, que é, que é, que é olhar com bastante cuidado e, claro, fazer, vai ser necessário uma série de, de, de ajustes e adaptações e tropicalizações para levar em conta as nossas, nossas, nossas particularidades aqui do nosso país. Mas já existem no país algumas taxonomias, né, você já tem alguns esforços de, de, de taxonomias privadas, tem, tem a taxonomia da Febraban, tem a própria taxonomia da CBI e tantas outras aí. Mas eu acho, eu acho que é importante o, o país em algum momento se dedicar sobre, sobre esse tema e e todos os benefícios que decorrem disso, né, de você não ter greenwash, uma melhor alocação de capital, etc e tal. Acho que é isso. Obrigada, Ricardo. Vi que o outro Ricardo também levantou a mão. Por favor, Ricardo, fica à vontade. Muito obrigado, Annelise. Só alguns comentários sobre taxonomia, mas aí eu vou ser mais específico com o setor do agro, né. Lembrando que o agro tem a particularidade seguinte, nós estamos falando de milhares e milhares de produtores rurais, só que somados, tem uma materialidade ali imensa, né, o agro hoje, a cadeia do agro hoje já se aproxima de 25% do PIB do país. Mas então a taxonomia, para as questões do agro, eu entendo, ela deve ser uma taxonomia adequada e suficiente. Vamos dizer, não pode ser tão low, né, que se aproxime ali de um greenwash e também nem tão rigorosa que inviabilize o negócio. E aí eu queria só fazer coro às palavras do nosso colega, o Ricardo Harris, do IPCB, na fala anterior, quando fala aí da questão da... nós temos esse entendimento também que dentro do universo de produtores rurais, a gente deve caminhar cada vez mais na identificação, vamos dizer, daqueles que têm uma condição diferenciada e introduzir mecanismos para reconhecer essa diferenciação. Foi o que ele falou, né, na questão lá de... onde produtores que têm uma condição melhor em termos de sustentabilidade, eles devem ser reconhecidos e premiados por isso através da política pública. Era só esse comentário. Obrigado. A gente que agradece, Ricardo. Daniela, você quer comentar alguma coisa? É só reforçar aqui, né, o que o Ricardo disse, também o Ricardo Harris, acho que nesse sentido a gente já percebe, né, os movimentos, até acho que no painel anterior teve uma representante da União Europeia também, tem um... já existe, né, um esforço de uma plataforma em que seja discutida a potencial uniformização, ou pelo menos a comparação ali, pelo menos União Europeia-China, porque é um mercado muito grande de títulos, né, temáticos nessas jurisdições e acho que é importante ter uma comparabilidade, então, passando por esse estudo para poder ter convergências, porque o mercado não pode ficar fragmentado. E acho que talvez no mesmo sentido que está tendo esse esforço na parte contábil, né, eu acho que assim, de transparência e tudo, pode ser que, dentro desses diversos fóruns internacionais, talvez a gente caminhe para algum sentido de integração e, pelo menos, discussão dos assuntos mais chave, né, que são passíveis de generalização no mundo, porque, como disse a Mariana, também existem nos países peculiaridades, né, então acho que salvaguardando esses aspectos, né, em alguns pontos é possível que já se caminhe, já se vê algum sentido de discussão, pelo menos de algum nível de convergência. Muito obrigada, eu fui informada aqui que a gente precisa encerrar, infelizmente, porque temos assuntos interessantíssimos aqui na mesa, mas a gente vai precisar encerrar por causa do horário. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Ricardo Harris, Ricardo Santos, a Daniela Bacas, a Mariana Uribe, muito obrigada, foi uma discussão muito rica e foi um prazer tê-los aqui conosco discutindo esse assunto. Até a próxima. Raquel, até a próxima, né, eu acho que a gente pode pensar em futuras conversas, porque o assunto não se esgota aqui, né? Com certeza. Bom, antes de mais nada, eu queria, parabéns pelo painel, foi fantástico, assim, né, a gente poder compartilhar tanta informação, saber o que as instituições estão fazendo, o que os reguladores estão fazendo, estão pensando fazer no futuro. Agradeço muito a Mariana, a participação dela, né, nesse painel. E só lembrando que nós temos o chat, ótimo, que as pessoas estão aproveitando muito o chat, como a gente não, né, não tem, talvez, tanta oportunidade de responder ao vivo aqui, por causa do nosso horário, mas fiquem muito à vontade, como vocês estão fazendo, de fazer perguntas pelo chat e de as pessoas terem oportunidade de responder e esclarecer quaisquer dúvidas, tá bom? Obrigada a vocês e vamos dar continuidade, então. Tchau, tchau, obrigada a todos. Ricardo, Daniela. Obrigada. Obrigada. No próximo painel, que vai tratar de desenvolvimento do mercado financeiro verde sustentável com a apresentação de melhores práticas, nós vamos contar com a moderação da Maria Eugênia Sousa Taborda, que é coordenadora para a América Latina, do UNEP-EFAI, que é a iniciativa de finanças sustentáveis do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Maria Sousa, a palavra está com você. Obrigada. Obrigada, Raquel. Não, vamos em português mesmo, obrigada. Meu nome confunde aí. Maria Eugênia também tem o lado, para quem não sabe, meu lado paraguayo. Um prazer aqui estar com vocês. Raquel, agradeço aí o convite da GZ para estar nesse bate-papo, nesse painel. Eu achei muito interessante a agenda, porque a gente partiu realmente das práticas internacionais, fomos para a questão mais regulatória, então o painel anterior foi ótimo, e agora a gente vai no desenvolvimento do mercado financeiro verde e sustentável. Então, vou estar aqui com a Mauri Oliva, diretor da FEBRABAN, de sustentabilidade, com o Júlio Costa Leite, superintendente da área de gestão pública e socioambiental do BNDES, com o Bruno Girardi, gerente de operações da plataforma de empréstimo coletivo da CITAWI, e com a Caroline. Caroline, não vou falar seu segundo nome, não quero me arriscar, que é Senior Management da KFW Mercado de Capitais. Então, é um prazer estar aqui com vocês, acho que a gente vai ter uma conversa interessante. E aí, acho que um pouco, se a gente olha nos últimos anos, de fato, a gente cresceu muito, sejam as emissões dos Green Bonds, dos Sustainability Link and Bonds, e de todas as suas variedades, os fundos ESG, os fundos de investimento responsável, também cresceram muito. E aí, só que a gente quer mais, né? Acho que a gente tem um desafio ainda de como é que a gente contribui para o desenvolvimento desse mercado financeiro verde. Acho que tem a questão regulatória, como a gente acabou de ver, mas também tem as boas práticas aí das instituições financeiras. E o interessante desse painel é que a gente vai poder ter oportunidade de ter várias abordagens aqui, né? Então, do lado de bancos privados, comerciais, de bancos de desenvolvimento, e também, numa iniciativa inovadora, como é que chega na pessoa física também, né? Não só para pequenas e grandes empresas. Então, muito obrigada também a todos vocês por toparem essa discussão. Eu sei que a gente está com o tempo bem curto, então, eu vou pedir a gente fazer essa conversa, essa primeira intervenção mais curtinha, para dar tempo de a gente ter algumas perguntas. E vou começar com a Mauri, né? Obrigada, Mauri, de novo. Bom te ver aqui também. Queria ouvir um pouco, né? O que vocês vêm fazendo na Febraban com os bancos para realmente estimular esse mercado ESG que a gente vem falando tanto e o papel também na Febraban nesse contexto. A Mauri. Obrigado, Maria Eugênia, né? Muito bom dia. Bom, agora já quase boa tarde a todas e a todos. Quero primeiro agradecer o gentil convite feito a Febraban, né? É uma honra participar aqui desse evento. Também dividir a mesa, né? O nosso painel digital aqui com esses especialistas todos, Júlio, Bruno, Carolina. Prazer dividir o painel com vocês. Bom, primeiro, eu quero dizer que eu fui muito satisfeito de participar do seminário de hoje, né? Que marca a conclusão da primeira fase do projeto Fibras, né? Que foi muito bem sucedido, né? A gente já é ansioso para poder contribuir para a segunda fase. A Febraban acompanha esse projeto desde o início, né? Eu ainda não era o responsável por esse tema aqui na Febraban, mas nossa equipe lembra das primeiras reuniões, né? Que o projeto foi apresentado lá em 2018. E de lá para cá, como a Maria Eugênia comentou, né? Acho que o mercado de finanças sustentáveis evoluiu de uma forma bastante significativa no Brasil. Alguns dos marcos, principalmente regulatórios, já foram citados nos painéis anteriores, né? Com movimentos importantes do Banco Central, da CVM, para fortalecer as regras que tratam nos aspectos socioambientais, climáticos, de governança no mercado financeiro e também no mercado de capitais. É um processo evolutivo, né? Que dialoga também com uma agenda importante da sociedade, né? A gente não tem mais espaço para retroagir nessa agenda, né? Uma agenda agora é daqui para frente. E também quando a gente considera a emergência dos desafios socioambientais e climáticos que a gente enfrenta hoje, se amplia também a nossa responsabilidade com o desenvolvimento de uma economia mais sustentável, mais inclusiva, de baixa emissão de carbono. Acho que essa é a responsabilidade compartilhada por todos nós. Para viabilizar essa transição, o setor financeiro tem um papel crucial de intensificar as ações que considerem esses aspectos ESG para viabilizar o redirecionamento de fluxos de capitais. Acho que é um papel importante do nosso setor. E aqui, reguladores do setor financeiro reconhecem e reiteram sempre essa responsabilidade. Tem se engajado bastante, inclusive de forma cinética, com várias iniciativas internacionais. Além dessas ações regulatórias, a gente também evolui bastante em ações voluntárias, tanto dos bancos individualmente, como aquelas capitaneadas também pela FEBRABAN. E a valorização dessas melhores práticas ESG já começa até a se traduzir em condições melhores de crédito e investimento. Quem, por exemplo, acessa o mercado, já vê alguns casos que já é possível obter redução de taxas ou outros incentivos vinculados ao cumprimento de metas ESG ou compromisso de destinação específica desses recursos. Os bancos têm avançado nisso, já nesse modelo de financiamento. também uma clara tendência, e aí avançando cada vez mais até em termos de volumes, de crescimento de financiamentos, emissões de títulos e investimentos rotulados como o Verdes, o ESG. Os bancos têm realizado cada vez mais operações de títulos temáticos, têm atuado como coordenadores em operações de emissões sustentáveis de clientes e também lançado suas linhas de financiamento com características ESG. As operações de dívida rotulada como sustentáveis atingiram recordes em 2020 e 2021, tanto em volume como em número de operações. Aqui a gente contabiliza 109 operações dessa natureza em 2021, em volume de 84,5 bilhões, no último levantamento que a gente tinha feito no fim do ano passado. É claro que esses números vêm do levantamento da Cital, que está até aqui conosco, no painel, depois pode até comentar um pouco. É mais claro que isso também traz aqui alguns bons desafios, e é necessário a gente avançar, por exemplo, com uma maior padronização de diretrizes, tanto para a gente definir os ativos elegíveis, como para mensurar e reportar o impacto dessas operações do outro lado. Existem iniciativas globais e regionais importantes que respaldam o mercado, como o Green Bond Principles, o Green Low on Principles, até o Climate Bond Initiative e várias outras iniciativas de taxonomia verde, como a da União Europeia, que foi mencionado no painel anterior ao nosso. E no Brasil, a Febraban também atualizou a nossa taxonomia. A gente fez um trabalho com nossos parceiros e consultorias em 2020, e ela utilizada, essa taxonomia, para avaliação da carteira de crédito dos bancos, a partir de critérios socioambientais e climáticos. A gente avançou bastante, aplicou essa taxonomia nova ao saldo de crédito dos últimos anos, e a gente já tem percebido aqui também um avanço na participação da carteira de crédito dos bancos na economia verde. E aqui também uma redução importante a setores expostos a riscos ambientais e climáticos. No nosso último levantamento, aqui são dados ainda de 20, a gente vai em breve atualizar com dados de 21, mas de 1,7 trilhões do saldo da carteira de crédito dos bancos para a pessoa jurídica, 376 bi já foram classificados para setores que a gente tem chamado de economia verde. Isso já representa 21,6% da carteira de crédito, e naturalmente aqui tem um espaço para a gente avançar cada vez mais. Essa avaliação dos setores para nós é um instrumento importante até para orientar e direcionar os fluxos de crédito e investimento. Essas taxonomias, elas auxiliam nesse processo. E a gente vê aqui a iniciativa da nossa como um ponto de partida, apesar de não representar aqui uma taxonomia do Brasil, não é esse o objetivo, tem um objetivo específico para nós, mas sem dúvida é um ponto de partida. E já para finalizar, a gente acredita que tem um momento importante de consolidação dessas iniciativas, de implementação dessas novas regras. A gente avançou de uma forma bastante importante na regulação, como eu disse, das regulações do Banco Central, CVM, na autorregulação da FEBRABAN, a gente reviu a nossa autorregulação, tem um eixo específico voltado ao tema socioambiental, na autorregulação voluntária dos bancos, e também aqui os próprios bancos também têm assumido uma série de compromissos públicos e divulgados amplamente na mídia. Várias instituições, a Regina acompanhou de perto isso, têm assumido compromissos de net zero, da neutralização de emissões das carteiras, de portfólio. No Brasil, a gente já tem mais de 10 bancos que assumiram esses compromissos, 10 bancos que operam no Brasil. E a gente tem aqui uma base legal e regulatória para avançar cada vez mais essa agenda. A gente tem aqui os instrumentos já existentes, instrumentos alternativos, a gente tem um espaço importante para avançar. E agora, talvez, o desafio que a gente tem em mente seja realmente de coordenar as prioridades, definir os princípios e diretrizes para caracterizar as atividades, os ativos elegíveis, para receber o rótulo sustentável, alinhado para os interesses públicos, para a gente mensurar e reportar esse impacto. Acho que fica um convite aqui para que essa nova fase do Fibras possa contribuir com esse processo. E que, uma vez que o ordenamento dessas questões passe por uma discussão ampla, que envolve vários stakeholders do governo, reguladores, iniciativa privada. E o Fibras aqui tem se posicionado muito bem nessa interlocução. Quero agradecer muito o convite, a atenção, e já colocar a gente à disposição para trabalhar novamente em conjunto com todos aqui. Obrigado. Obrigada, Mauri. Eu acompanho esse trabalho de vocês de mensuração da Cardeira Verde, então eu sei que é algo muito relevante a gente medir e aprimorar essa mensuração para a gente ver qual o caminho que a gente está tomando. Não ficar apenas com os produtos específicos, mas ter esse olhar de carteira é muito importante. Então, parabenizo vocês e, de acordo, que precisamos avançar muito nessa direção para ter os flags corretos. E eu vou passar para o Júlio, do BNDES. Eu vou dizer assim que, se eu olho nos últimos dois anos, aqui pessoalmente, minha admiração pelo trabalho que o BNDES vem fazendo, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito relevante para essa agenda de sustentabilidade. só nos últimos dias já vi novas notícias aí, mercado de carbono, a questão das florestas. Então, Júlio, eu queria que contasse um pouco dessa priorização desse tema que o BNDES está dando, quais são as melhores práticas e o que está vindo também pela frente para a gente, qual o papel do BNDES para fomentar esse mercado de finanças verdes que a gente está falando no dia de hoje. Júlio. Obrigado, obrigado, Maria Eugênia, pela moderação aqui. Agradecer também e cumprimentar meus companheiros aqui de bancada, Carolina, o Bruno e a Mauri. Realmente, você falou, a gente tem feito muita coisa, mas não é de hoje. O banco é um banco de 70 anos. Esse ano o banco faz 70 anos. Ou seja, é um banco muito antigo, mas que vem se modernizando bastante. E a gente colocou a questão da sustentabilidade como um dos pilares, um dos eixos da estratégia do banco desde 2019, reforçando 2020, e reforçando ainda mais no ano passado e para esse ano. E aí, esses projetos que você vê, que a gente tem feito, são exatamente o resultado dessa estratégia que a gente tem colocado de se tornar... A gente brinca que o BNDES, o S, não é mais social, é a sustentabilidade. A gente está falando ali de sócio ambiental, de tentar enfrentar todos os problemas que um banco de desenvolvimento tem que enfrentar num país com tantas carências quanto o Brasil. Então, a gente sabe que a necessidade de investimento no Brasil para infraestrutura em geral e para resolver as carências é gigantesca. Tem estimativas em torno de 5% do PIB, a gente está falando de 400 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. Certamente, o banco não tem nem pretensão de resolver esse problema sozinho. Mas o que a gente está se colocando é realmente elevando bastante a régua e trazendo muita iniciativa privada e conclamando outros atores para atuar com a gente nesses desafios. Então, a gente sabe que... A gente... Esses projetos que são necessários, só para infraestrutura, sem falar das carências sociais e ambientais, eles podem ser construídos numa nova base, uma base mais sustentável, numa base com mais justiça social, inclusive. Então, o papel do banco, ele é apoiar o próprio governo brasileiro, primeiro, apoiar o governo brasileiro para atingir suas metas de MTC. As metas são metas ousadas, até 2030, uma redução de mais de 40% da emissão de gases de efeito estufa e até 2050, a neutralidade total de carbono. Então, o que a gente está colocando... A gente está abrindo várias frentes e todas essas frentes direcionam para o mesmo lugar, apoiar o país e apoiar as empresas que estão no país a atingir suas metas de MTC. Para isso, a gente sabe que... O que a gente vê lá no banco é que a gente precisa de quatro pilares fundamentais para colocar estratégias de pé. Primeiro, ter funding para isso. Funding concessional, funding... Trazer outros atores que não são o funding público para essa mesma jornada. Segundo pilar fundamental é trazer produtos, colocar produtos de pé, que eu acho que você colocou bem, Maria Eugênia. Exatamente o que a gente está colocando e a gente divulga bastante os produtos que a gente tem lançado. E, realmente, a cada mês, a gente lança dois, três produtos novos. nessa agenda para tentar atingir todos os tipos de stakeholders interessados. Seja empresas, seja institutos, fundações, governos internacionais, bancos internacionais, bancos multilaterais, etc. Terceiro, são parcerias. As parcerias vêm exatamente para a gente atuar nesse ambiente de rede. O banco sozinho não vai resolver o problema. Então, a gente tem que tentar montar essa rede. A gente vê que existem muitas iniciativas, muito interessantes, dispersas. E o banco está se colocando até como um papel de indutor e como um pilar de articulação entre os governos, governos estaduais, governos municipais, governo federal e as empresas. Dado que a gente atua muito com todos esses segmentos, empresas, setor público, setor privado, a gente está se colocando nesse papel de ser potencialmente um grande articulador entre todos esses atores. E, por fim, transparência. Há alguns anos, o banco tem se colocado no maior nível de transparência possível. Oso dizer que o banco hoje é o banco mais transparente, desenvolvimento mais transparente do mundo. Se vocês entrarem no site do banco, todas as informações relevantes estão lá, de crédito, operações não reembolsadas. Enfim, tem muita informação. Até se perde no climar de informações, mas a gente vem se colocando com esse papel de trazer fund, criar produtos, ter transparências e atuar com parceria. Eu vou... Acho que a gente tem uma próxima rodada. Acho que eu posso parar por aqui, como fala inicial, e aí, na sequência, eu falo mais um pouquinho. Ótimo, Júlio. Muito obrigada. Olha, eu recentemente, eu olhei o relatório de vocês, eu precisei, e realmente, é muito fácil encontrar informação, tem muita informação, e acho que é legal que você comentou esses pilares, e, de fato, o papel dos bancos públicos, os bancos de desenvolvimento, colaboram mesmo com esse mercado que a gente quer fomentar. Vou passar agora para o Bruno, e agora a gente vai dar uma guinada, a gente vai falar um pouco da pessoa física. Bruno, eu, pessoalmente, já investi na plataforma de vocês, lá no comecinho. Hoje não estou como investidora, mas já fui, então conheço também. E acho interessante, porque, no final das contas, aqui hoje a gente tem quase 200 pessoas conosco, e o que muda para a gente? Também em pessoa física. E acho que vocês estão fazendo um trabalho interessantíssimo também, nesse sentido. Então, se você puder compartilhar, Bruno. É um prazer, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Está um pouco de barulho ao meu redor. Eu só queria confirmar que está ok o som para vocês. Ok? Perfeito. É um super prazer estar aqui. Fico muito feliz com o convite para citar. Eu acho que é um sinal que essa primeira etapa do Projeto Fibras e a parceria com a GIZ vem dando fruto. É muito legal ter esse painel também. Só tem crack aqui. E é legal saber também que você foi investidor no comecinho, porque de lá para cá bastante coisa mudou. Muito disso é fruto até dessa parceria com a GIZ no âmbito do Projeto Fibras. O que você falou é bem verdade. A gente está vendo a Citawe é bem... A nossa visão, o nosso ângulo é bem questão de fábrica, na realidade. Na realidade, é mão na terra mais do que questão de fábrica. A gente é uma casa que é Impact First. A gente prioriza impacto. Já existe há 13 anos. Nesses 13 anos, já mobilizou 200 milhões em capital, tanto filantrópico como investimento. E vem crescendo muito, muito. Na realidade, a cada ano meio que a gente dobra a nossa base interior. Então, em 2021, a gente mobilizou o equivalente aos 12 anos anteriores. E a cada ano a gente tem multiplicado esse crescimento. E, na realidade, para poder viabilizar isso, a gente precisa exatamente do que você falou. São os pequenos investidores. É um investidor de varejo. e também capacidade técnica para poder escalonar. E aí, o projeto Fibras, na realidade, foi um plugin exatamente para isso. Realmente, com a visão de tanto capacitar-se e tal. Eu acho que a gente pode entrar em mais detalhes nas perguntas, se for o caso. Mas, na parte de oferta, então, capacitar a plataforma do ponto de vista técnico para poder escalonar. Criar demanda também. Então, se for uma outra vertical dentro do projeto Fibras, a gente conseguir fazer eventos e trazer mais pessoas físicas para a nossa base de investidores e capacitar também tanto o nosso acompanhamento técnico quanto a originação de projetos. Então, é uma coisa que a gente vê, realmente, quando a gente vê em números de maneira meio fria, a gente vê os volumes financeiros crescendo, mas o nosso recorte é muito específico dentro da plataforma. A gente faz empréstimos. Então, não são todas as organizações que estão na Amazônia buscando investimento que são aptas a receber empréstimo. Algumas deveriam receber, na realidade, capital filantrópico do ação e outras, na realidade, precisam de capital. A gente vê uma lacuna muito grande na originação desses projetos e empreendedorismo ambiental na origem. Então, muito disso foi direcionado dentro do contexto do projeto GIZ. A nossa base de investidores vem crescendo. Acho que a sua pergunta foi um pouco, a sua provocação foi um pouco nesse sentido. A gente praticamente dobrou a nossa base de investidores de pessoa física, porém, em termos unitários, eles representam 70% dos investimentos, mais 30% do volume financeiro. A gente continua dependendo muito de investidores âncora. Então, existe um trabalho aqui que não é de curto prazo, não é individual da Cital, eu acho que é de todos nós que estamos aqui, de criar essa cultura do investimento de impacto e eu acho que mais para a frente a gente pode falar dos desafios que não são poucos para fazer isso acontecer. Ótimo, Bernardo. Aí fica a dica para o pessoal aqui, também, como pessoa física, olhar também seus investimentos de impacto também. E vou passar agora para a Caroline. É bom, Caroline, que você também vai dar essa perspectiva um pouco internacional, um pouco desse mercado de finanças verdes e o papel de vocês, inclusive, aqui no Brasil. Então, se você poder compartilhar um pouco a sua experiência, eu agradeço. Obrigada. Are you muted? Maria, eu acho que você tem o Dash na mão, você tem o controle do microfone dela. O microfone dela está aberto. Então, é a configuração do computador dela, provavelmente. Ela acabou de mutar e desmutou de novo. carolini, can you hear me? I don't know, maybe the channel? I don't know if she has to change the channel? No? I can hear you. I think, can you hear me now? Yes, great. Yeah, so I'm, maybe I have to leave and come on again. I don't know, something is not working with the sound. We hear you. We hear you. With my microphone. No, it's fine. We hear you. No, nothing works. No, it's working. Ah, go ahead. No? Okay. Caroline? Please, try again. Now you can hear me, right? Yes, yes. Okay, I'm so sorry about the technical hiccup. Many thanks for having me. I'm really glad that, for the invitation. Yes, so I would like to add our perspective as a Cremote issuer and I'd like to start with a short introduction to KFW and to our activities as a Cremote issuer and then highlight two best market practices and then close with a short outlook. So, to start off, KFW is Germany's flagship promotional bank and is owned by the Federal Republic of Germany and the German Federal States. And the primary goal of KFW is to finance and to promote the transformation of the economy and society to improve the economic, ecological and social living conditions worldwide. So, we do that with domestic promotion and also international promotion and actually our promotional activities address all of the 17 UN SDGs. One major priority for our financing on the loan side are climate action and environmental protection and given such a large part of our financing activities. Actually, last year we had over 50% of our 107 billion euros of loan commitments in that area. We decided in 2014 to enter the Cremon market as an issuer and to provide liquidity there and also support the qualitative development of the market. As an issuer in issuing green bonds ever since and are currently among the largest issuers worldwide. Last year we issued over 16 billion euros of green bonds in 13 currencies and that made up around 20% of our capital markets funding. We have just updated and extended our green bond framework and with our green bonds we are financing loan programs in the sector's energy efficiency, renewable energy and climate friendly transport. Our framework is aligned with the green bond principles and we are also closely monitoring the developments of the EU green bond standard in the EU taxonomy and have added a wording on the current status of the implementation of the EU taxonomy in our framework now. So to touch upon two best practice examples and developments we currently see in the market I'd like to start off with what has also been discussed I think by Julio which is that the transparency of issuer level sustainability is gaining more and more importance in our view and it's more and more important to be transparent on where you are heading as an issuer and your transformation strategy when issuing green bonds it's not only the bond that counts in our view but it's the issuer and that's actually been always been the message to our investors so yeah KFW has a lot to offer in that area we have a mandate to develop into a transformative promotional bank for GHG neutral future by our owners and we have set up an internal new sustainable finance concept and its final elaboration and roll out is currently ongoing which is an internal project we call transform and it includes for example the introduction of forward looking Paris compatible sector guidelines in order to steer KFW's loan portfolio towards GHG neutrality and we are also for example currently working on setting up group-wide impact measurement to be able to be transparent on the actual impact we achieve with our loan financings the topic of impact is actually has been very important with issuing green amounts as well and it brings me to my second topic impact data is key we've been part of the executive committee of the green principles since 2015 and been especially focused on developing guidance for impact reporting and I'd like to highlight the handbook harmonized framework for impact reporting that offers impact metrics in several sectors